Boa, tô aqui com o meu campeão, Andy Murasaki. Valeu Andy, obrigado por ter vindo aí. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco aqui de treino, vamos falar um pouco de mentalidade pra lutar, vamos falar um pouco de preparação física, condicionamento, vamos falar de tudo. Já começamos já o podcast, vamos rolando aqui, vamos só fluindo aqui na conversa e vai ter um papo legal, vou ter um papo legal aqui com o Andy e espero que esse papo vai ajudar vocês de alguma forma. Então, vamos lá, eu tenho algumas perguntas pra te fazer, Andy. Você é um cara que eu gosto de ver lutar, acho que não sou eu, mas muita gente gosta de ver você lutar. Você tem um jiu-jitsu bonito, jiu-jitsu pra frente. Mas eu gostaria de começar essa minha conversa com você aqui perguntando isso pra você, sobre o que você fez de diferente pra poder lutar o Pan-Americano de 2020 aqui em Orlando, foi em Orlando, onde você ganhou Double Gold, que é o ouro duplo, peso absoluto, sendo peso leve, lutando com um cara super pesado, ele é super pesado, campeão super pesado, muito duro e, cara, você dominou as lutas, né? Todas as lutas você dominou, assim. E eu tô com você o dia a dia, eu vejo você treinando o dia a dia e eu vi que você tava diferente. No treino tava bem diferente a forma que você tava treinando, as pessoas que você perguntava pra treinar, você chamava pra treinar, eu vi isso. E eu notei, assim, que eu acho que o principal, não sei se eu tô errado, mas o principal foi a forma que você colocou a sua cabeça pra lutar esse campeonato. Sim. Você fez algum tipo de preparação mental pra lutar dessa forma? Porque você lutou completamente diferente de como você vinha lutando. Sim. Nos últimos campeonatos eu via você lutando. E fazendo o suficiente pra ganhar isso. É, fazendo o suficiente pra ganhar, é. Fazer uma vantagem parar de lutar. Fazer dois pontos, opa, parei aqui, tá bom, vou ficar aqui. Sim. Ou então eu ficava até naquela, assim, tipo... Na dúvida, sim. É, tipo, ah, eu vou passar. Vou, não vou, vou, não vou. É, exato, eu sentia isso. Sim. Eu também, eu ficava assim, realmente. Realmente, eu sentia, eu até conversei com você sobre isso. Sim, no treino me soltava muito mais, mas em algumas competições, dependendo da luta... Sim. Eu até podia até ganhar, mas eu sentia que eu não consegui soltar o meu jogo, sabe? Sim, então o que você fez? Eu acredito que isso é um trabalho mental. Sim. Claro que tem o treino, tudo e tal, mas a cabeça do campeão, a cabeça do atleta tem que estar muito mais saudável do que qualquer outra coisa. Sim, com certeza. Eu acho que a cabeça é mais... Eu tenho, tipo, eu acho que eu tava muito confiante, porque eu tinha feito uma preparação muito boa, tava treinando... Começou a quarentena em março, eu voltei pro Japão, mas não deixei de treinar, continuei treinando. E eu tava treinando direto desde março, né, praticamente. E quando eu cheguei aqui, eu acho que eu cheguei... Voltei pra São Diego no finalzinho de junho, e desde então já tinha sido anunciado que ia ter o PAN, então desde então eu já tava com o foco que eu queria ganhar peso absoluto no PAN, que eu queria pelo menos lutar peso absoluto e ganhar. Não só participar do absoluto por participar, mas com aquela mentalidade de, ah, não, vou fazer meu dever de casa na categoria, e o absoluto vou sem pressão. Não, eu queria, eu lutei pra realmente ganhar o absoluto. E desde então eu comecei a treinar... Não diria diferente, mas eu comecei a me puxar mais no treino assim. Comecei a me puxar mais no treino, tava treinando com muita gente pesada no treino. Treinava com gente do meu peso, assim, mais leve também. Mas o meu foco principal era treinar com o pessoal mais pesado, que realmente me desafiasse bastante no treino. E a minha mentalidade não foi só num dia do campeonato que foi diferente, assim. Eu tentei trabalhar minha mentalidade, minha mente, em todo dia nos treinos, sabe? Porque a gente sempre tem aquela hora no treino que... Como posso dizer? Que a gente se desafia ou não se desafia no treino, né? Às vezes a gente tá cansado, você acabou de fazer um treino muito duro, tá cansado, tem um minuto de descanso. Você não chama o parceiro mais duro pra treinar, às vezes. Mas na minha preparação dessa vez eu, tipo, tava me puxando o máximo. Independente se eu tava cansado, se eu tinha dormido mal ou não. Tanto que eu só faltei um treino. E foi aquele dia que eu cheguei e eu falei... Aí o professor perguntou, por que você não veio treinar? Aí eu falei, pô, não consegui dormir, tipo, tava muito cansado, não tinha conseguido dormir. Aí eu fui pro treino assistir o treino, mas aí o professor me cobrou, daí eu fiquei com isso na cabeça, depois eu treinei os outros treinos do dia. Mas foi a única, tipo, eu tava seguindo uma rotina e foi o único treino realmente que eu não treinei da preparação pro PAN. Eu acho que isso fez a diferença na minha performance no PAN, minha mentalidade, que eu me puxei todos os dias, assim. Eu vi que foi diferente mesmo, porque eu lembro que você treinava com todos os faixas pretas, todo treino. Sim. Você chamava o Batista, depois o Batista e o Lucas, depois o Lucas. Treinava bastante com o Jonathan também, Rafael. Todos os faixas pretas, eu via, assim, tipo, ele tá determinado a ganhar o absoluto mesmo. Eu via, eu via. E eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, é... Isso também, eu já passei por tudo isso, né? Muito antes. Aprendi bastante durante esse tempo que eu competi, todos esses anos. E eu notei que, primeiro, a primeira coisa que você tem que ter, assim, é o objetivo. Você ser objetivo no seu treino, né? E você, a partir do momento que você falou, né? A partir do momento que você sabia que você ia lutar o PAN, você já tava com o objetivo de ganhar peso absoluto. Sim. Não foi uma coisa assim, ah, lutei o peso... Não foi uma coisa, eu ganhei o peso, lutei bem, então acho que eu vou lutar absoluto. Não, eu já queria lutar absoluto. Porque o que acontece é isso, às vezes a pessoa só luta absoluto quando ela perde. Sim. Ah, pra tentar mais um ouro, entendeu? Sim, sim. Ou quando ela luta bem, ganha categoria, se sente que tá no dia dela. É, exato. Então, eu acho que você tem que ser objetivo mesmo, tem que ser assim. Não tem como você ter a decisão de ganhar algo sem você se preparar pra aquilo. E eu vi que nos treinos você tava se preparando pra aquilo. Você tava treinando com os caras pesados, muito mais pesados que você. Sim. A maioria dos seus rodas durante o treino era com os caras mais pesados, né? E teve até um dia que eu botei o Andy pra... Botei você pra fazer tipo um... Um Shark Tank. É, um Shark Tank. Eu acho que eu senti esse dia. Eu separei todo mundo, eu separei todo mundo. Aí eu botei os faixas pretas com os faixas pretas, botei os faixas pretas pesado, os faixas pretas leve, os faixas coloridas leve. Aí quando eu botei você com os faixas coloridas leve, eu vi que você ficou chateado. Não chateado, mas tipo assim... Porra, por que ele não botou ali com os faixas pretas? Ah, eu queria... Mas eu me questionei isso, mas na minha cabeça ali tipo... Mas eu como coach, o que eu queria? Eu acho que o professor queria que eu treinasse bastante ataque, ataque, ataque. Exato, exato. Tipo uma mentalidade pra estar confiante. Então eu não questionei não, eu sabia que se o professor tá falando eu vou seguir e é isso. É, não tem como, porque tem cara que fala, ah não, porque eu treino com fulano de tal, fulano de tal, que é um cara que é campeão, que não sei o que, mas aí você vai treinar com o cara, você é um faixa azul. Aí você vai treinar, aí você treina um treino atrás do outro, só com os cara duro. Só tá defendendo. Só se defendendo, só apoiando. Como é que você vai treinar o seu ataque? Como é que você vai saber estabilizar uma posição? Ou acreditar nas suas posições também. Exatamente, como é que você vai trabalhar o seu gás também? Porque tipo, se eu sou um faixa azul, peso pena, e aí eu treino com o Cainan, com o Lucas, com o Batista, com você, uma pessoa que você vai sempre atacar vai estar passando minha guarda, pegando minhas costas. Eu não vou nem conseguir me mexer, entendeu? Então, não só a parte técnica de ataque, a defesa talvez eu possa melhorar bastante a defesa, mas e os meus ataques e o condicionamento para eu me movimentar, entendeu? Então, quando você tá se defendendo, você não se movimenta muito, você só precisa de segurar e ter paciência e sair, né? Sair de umas costas, sair de uma montada, sair de uma... Claro que às vezes você tem que dar aquela explodida, mas você não explode 3 minutos, 4 minutos. Você não cansa igual quando você tá atacando. Exatamente. Então, eu vi, e isso foi bom. Eu falei, pô, o Andy tá querendo, entendeu? Ele tá querendo a parada. Sim. Então, é bom quando você tem um atleta e você vê isso, né? No seu atleta. Você sabe que ele tá querendo muito. E querer é poder, né? Sim. Ele sempre fala isso, né? Querer é o poder. Então, a outra coisa que eu notei aqui é a confiança. A confiança começa em casa. Eu botei confiança, casa. Confiança começa em casa. Porque você tava fazendo o seu trabalho diário, né? Trabalhando diariamente. Sim. E aumentando a sua confiança de acordo da forma que você treinava. Sim, diariamente. É. E aí, cada vez que você faz um treino, né? Por exemplo, você tem o seu agenda ali de treino. Sete horas da manhã você faz isso. Oito horas da manhã você faz isso. Dez horas da manhã. O que seja. E você cumpre tudo aquilo. Você não fica aquele peso na consciência de, tipo assim, pô, pulei o treino. Sim. Ou até tem pessoas que pulam o treino, mas não tem peso na consciência nenhum. Sim. Porque ela não tem uma rotina. Exato. Não tem um objetivo. E se furar, ah, foi um dia que eu tava cansado, descansei, mas não fica com o peso na consciência. Exato. Não tem isso. E aí o que acontece? Lá na frente vai chegar, não vai ter o resultado que tava esperando, porque não se preparou. E vai ficar chateado pelo resultado que ela não trabalhou pra ter. Exatamente. E aí começa a culpar os outros. Aí, ah, é o coach, é o treino, ah, é talvez o suplemento, né? Começa a achar uma desculpa. Então, eu acho que o mais importante é você diariamente focar nas coisas mínimas, né? Igual quando você chegou pra treinar e você tava, você falou, ah, não vou treinar porque eu dormi mal. Sim. É, esses dias, na verdade, o treino tava sendo seis da manhã. É. Esse dia era, tipo, um exemplo, acho que duas e meia, três da manhã eu tava acordado, eu não tava conseguindo dormir. Tipo, muita dor no corpo. Aí eu falei, ah, acho que hoje não vou treinar, não. Aí o treino acabou oito horas da manhã, das seis às oito. É. Eu cheguei na academia umas sete e quarenta, sete e meia, pra assistir o treino, né? Mas, pra assistir o resto do treino. Mas aí o professor já me cobrou e foi o único dia que eu realmente não treinei na preparação cupom. É. Mas daí, na hora eu já falei, pô, verdade. Aí o professor falou, pô, e se no dia do campeonato você não conseguir dormir de ansiedade, alguma coisa assim, você vai deixar de lutar? É. Aí isso eu fiquei, não fiquei chateado, não, me entocou bastante, aí eu falei, ah, não, tem razão. E daí eu fiquei, tipo, até às nove esperando o treino, que daí eu treinei o treino das nove às dez e meia, né? É. E depois fui marar e depois treinei à noite, porque eu fiquei com peso na consciência. Mas eu não fiz isso para deixar você com peso na consciência. Não, assim. Eu falei a verdade. Não, o professor tá certo, sim, eu não questionei. Porque, tipo assim, o que que é o treino? Treino é simulação. Simulação no campeonato, né? Se você treina pra alto performance, pra competir, pra ser campeão, você tem que simular o campeonato máximo, entendeu? Então, tipo, aquele dia ruim que você tem é o dia ruim que você chegou no campeonato. Sim. E você tem que achar um jeito de ganhar. Você tem que dar um jeito. O campeão, ele dá um jeito de ganhar. Ele dá um jeito. Não tem desculpa, ele dá um jeito, cara. Ah, dormi mal. Não, vou dar um jeito. Esquece. Vive o momento, entendeu? Todo mundo treina pra chegar no melhor no dia da competição. Mas acho que é mais importante, assim. Pelo menos, eu penso assim, tipo, claro que eu quero chegar no meu melhor na competição. Mas treinar até um ponto que, mesmo se eu chegar no meu pior, vai ser o suficiente pra ganhar, sabe? Tipo, acho que isso é o objetivo, assim, né? Claro que, tipo, tem pessoas que pensam diferente, né? Tipo, a pessoa pode pensar, não, dormiu mal, tem que descansar. Tá errado isso. Tá errado. Mas essa pessoa que pensa dessa forma, ela tem resultado? Entendeu? Igual, eu vejo um monte de gente chegar e falar assim, é, drill não funciona. Não tem que fazer drill. Sim. Mas essa pessoa que tá falando isso, é um grande campeão? Não conquistou nada, às vezes. Entendeu? Sim. Tipo, ah, eu gosto de fazer rola de 20 minutos. Eu não gosto de treinar rola curto. Curto. Eu acho que não... Mas essa pessoa que faz isso, que tá dando esse exemplo, que tá falando disso, que quais são os resultados que ela tem? Sim. Ela tem credibilidade só porque ela ganha de alguém duro, uma vez, ou porque ela ganha de vários duros. Consistência. E é o campeão constantemente. Não só uma vez, mas duas, três, quatro, cinco vezes. Então, eu acho que as pessoas devem tomar cuidado em quem elas escutam, né? Porque às vezes você escuta e faz sentido o que a pessoa fala. Porque, na verdade, tem muita gente, muita gente no mundo do jiu-jitsu que manipula muito. Sim. O cara pode influenciar muitas pessoas, né? Ou o atleta, o coach, quem seja. Sim. O líder, né, em si. Sim. Então, mas eu gosto de ser preto do branco. É assim, entendeu? Eu também não... Já pensei assim, já pensei em tipo assim... Não, eu consegui dessa forma, você tem que fazer dessa forma. Não, as pessoas são diferentes. Sim. Mas o caminho é parecido. Sim, sim. Talvez ele pode ser um pouquinho diferente, mas é bem parecido. É através do... É através do hard work. É através do trabalho duro. É através de você buscar, conquistar, ter um objetivo e viver praquilo 24 horas. É 24 horas vivendo praquilo. Não é só a hora do treino ou só a hora da preparação. Esse é comigo. A hora de descanso. O que você tá fazendo além de estar lá na hora do treino. Exato. Entendeu? Então, não adianta você treinar 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas por dia e daí sai do tatame e você tá ali enchendo a barriga de doce. Sim. Entendeu? Aí você tá ali dormindo até tarde. É, não dorme. É, hoje eu dormo muito. É, hoje eu não dormo muito. Tem cara que dorme pra casa, cara, irmão. Tem o oposto. Tem gente que não dorme e tem gente que dorme muito. Sim. Entendeu? Então, você tem que achar o balanço. Cara, vamos fazer as contas aqui, ó. Vamos fazer uma conta legal? Ó, pra você ver como é difícil você ser um grande campeão ou você ser campeão mundial faixa preta. Sim. Ó, o primeiro, isso é no masculino. No masculino, porque antigamente o feminino era misturado. Roxo, marrom e preto. Roxo, marrom e preto, tudo junto. Tudo junto, é. Hoje em dia é separado. Agora começou a dividir, é. Mas desde o início no mundial masculino era tudo junto. Então, o primeiro mundial foi em 96, certo? Então, de 96 pra cá, a gente teve 15, é, 14 mundiais, certo? 14 campeões mundiais. Só que esse ano não teve, então são 13. Sim. Então, existem 13, 13, 13 absolutos. 13 absolutos, né, campeão absoluto. Claro que tem pessoas ganhando duas vezes, três vezes, quatro vezes, várias, entendeu? É, não, 13? Não, acho que tem 20. Não, tá louco? É, isso que eu ia corrigir, mas eu... Eu fiquei, ué... Caraca. Eu fiquei pensando, eu... Eu fiz as contas, a gente tá em 2000 e pouco ainda. Eu já vi essa conta várias vezes. A gente tá em 2010. Irineu, fica quieto aí, Irineu. Então, cara, pô, são 23. Sim, sim. Eu pulei 10 anos aqui, não, eu voltei em 2010, sou muito velho. É, 2020 pra 1996, dá 20 anos, mais 4, 24 anos. Sim. Então, 23 anos. E um ano que não teve mundial é 23, sim. É, 23, 23 mundiais. Então, não existe 23 absolutos. Sim. Porque eu falei, pô, tem 13. Aí eu falei, pô, o Roger ganhou 10. Puxê, já ganhou. Puxê. Não, então, mas o que eu tô querendo dizer aqui, cara, cada categoria tem 10 pessoas, 10 categorias. Conta no absoluto. Sim, são 10 campeões no dia. 10 campeões no dia, sendo que um pode ganhar 2 vezes. 2 vezes e pode ser 9 campeões só. É, pode ser 9. Então, você... Então, são 230. 230 títulos mundiais. Mundiais até hoje. Mundo inteiro, 230. Quantos lutadores de jiu-jitsu existe e já competiram? Na faixa preta. Muitos. Muitos, é. É, a porcentagem é muito mínima. Pô, antigamente, claro que existia menos lutas, hoje em dia tem muito mais. Muito mais lutas. Mas é uma porcentagem muito baixa, cara. Uma porcentagem muito baixa. Sim. Então, você vê que não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Você vê que não é fácil. Então, as pessoas, às vezes, acham que, tipo, ah, chegou naquele dia ali, ela tem que estar bem naquele dia. É. Tem dia que você não vai estar bem. Sim. Você tem que se virar, irmão. Tem que se virar. É, pra chegar bem naquele dia. Tem que se virar bem pra caramba, vai chegar num dia, você vai ter algum problema. Sim. Então, eu acho que, eu acredito também que o resultado, ele vem quando você foca no mínimo. O que é o mínimo? Experimentação, dormir bem, chegar no horário. Tem gente que, meu irmão, o cara chega 5 minutos atrasado, 10 minutos atrasado, 15 minutos atrasado. Aí, você calcula isso aí, cara. E chega atrasado, tá amarrando os paradrapos, ainda perde mais, perde igual hoje. O cara que chega atrasado, ele chega atrasado, ele amarra os paradrapos no pé, na mão, nos dedos. Quando vê, cara, ele perdeu 30, 40 minutos de treino. Sim. Perdeu, perdeu. E aí, quando dá um número ímpar, ele é o cara que fica de lado, fora, que ele não quer fazer, talvez, os drills ali, e fica botando tape, só esperando na hora do rodo. Sim. E aí, depois chega na hora do campeonato, quer ter resultado. E fica chateado pelo resultado que não teve. E fica chateado pelo resultado, o que eu fiz de errado, o que eu tenho que melhorar. Chega no horário. Chega no horário. Chega no horário e chega treinando. Chega pra treinar, entendeu? Chega no horário e fica ali, entendeu? Sim, com certeza. Então, eu acho que, o que eu tô falando aqui é auto performance, tá? Pra deixar todo mundo consciente, é que é auto performance. Claro que tem uma pessoa que treina jiu-jitsu diariamente, né? Que é a maioria, né? É, exato, por hobby. Mas, cara, a gente aprende com os campeões, entendeu? Mas se você treinar por hobby, você tem que criar hábitos pra que você possa crescer no seu jiu-jitsu. Evoluir seu jiu-jitsu. Evoluir. Você não quer também treinar por hobby e chegar lá, ganhar faixa preta e não ter um nível de faixa preta, entendeu? Sim. Então, existe a parte de dar dedicação de cada um, entendeu? O tempo que você dá ali. Então, todos, eu fui pensar nisso. Cara, é muito pouca gente que ganhou. E quantas e quantas dessas 230 títulos aqui... A mesma pessoa ganhou algumas vezes, né? É, ganhou 5, 6. Então, não são 230 pessoas que ganham, né? Exato. É menor ainda a porcentagem. Menor ainda, cara. Sim. Entendeu? Então, tipo, é difícil, entendeu? Difícil. E aí, tem até um cálculo, né? Que é somente 3% das pessoas que tá no campeonato que sobe no pódio. Sim. É, depois da primeira luta, 50% vai pra casa já. É, cara. Metade já... É difícil, cara. Já perde pra casa. Caraca, é difícil. E não, você não tem que fazer isso só uma vez, né? É, várias. É uma, duas lutas, três. Depois da segunda luta, é 25% só que tá ali. É difícil. Eu fui ter essa consciência, assim. Eu fui pensar nisso tudo. Quando eu comecei a fazer MMA, que é o MMA é só uma luta, entendeu? Sim. Então, perdeu, já perdeu. É, já era, sim. Entendeu? Mas o Jiu-Jitsu, pra você sair com o título, campeão, medalha de ouro... São várias lutas, né? Hoje em dia. São várias lutas. As categorias mais leves, às vezes você faz 7 lutas só na categoria. É difícil, cara, né? É fácil. Pra ganhar peso absoluto, você tem que ganhar, sei lá, 12 lutas, 10 lutas. 10 lutas no mínimo, eu acho, né? Depende do evento, né? Então, cara, é... É você... Sempre tá dando o seu melhor, né? Sim. Você ser dedicado e ter disciplina. Cara, não existe o resultado. Eu acho que se você pensar em qualquer campeão de Jiu-Jitsu, o cara que ganhou mais de uma vez, né? Ou até ganhou uma vez só o campeonato mundial. Cara, não existe um cara que foi campeão sem ter se dedicado, sem ter dado 100%, sem ter dado o melhor dele nos treinos. Não tem, não existe. É, eu... Na minha cabeça, assim, na minha mentalidade que eu sigo, assim, é tipo... Às vezes... Não sei, pode até existir uma pessoa que ganhou uma vez só e, às vezes, se dedicou, mas não é aquele cara que se dedicou, tipo, muito, assim. Mas uma coisa que eu vejo, assim, tipo... Não só no Jiu-Jitsu, mas... Basquete, boxe, tipo... As lendas de todos os outros esportes que eles tinham em comum era hard work, né? Tipo... É... Não pessoas que ganham uma ou duas vezes, tô falando de lendas mesmo, sim. Tipo, eram pessoas que eram conhecidas pelos parceiros de treino, pelas pessoas que conviviam com eles, que nunca vi ninguém treinar igual. Tipo, eu acho que... Esse é o meu objetivo, assim, sabe? Esse é o meu exemplo que eu sigo, assim, tipo, pessoas que eu me espelho. Aham. Que ganhar uma vez, assim, é difícil, igual a gente falou, mas eu acho que... Não é o mais difícil. O difícil mesmo é ser consistente e ganhar várias vezes, se manter no topo, né? Não é ser difícil, né? Tipo, ser uma... Pra ser considerada lenda mesmo do esporte. Aham. É isso que eu acho que as pessoas... As lendas têm em comum, né? Sim. E eu vi o professor treinando pro camp do DCC, eu nunca vi ninguém treinar desse jeito, tipo, nunca vi. Sério mesmo, não é porque eu tô nas câmeras aqui, eu tô na rede dele, não. Já falei isso, eu falo pra todo mundo. Não, eu postava no Instagram, cara. Eu postava, se treinar, talvez tinha gente que falava, não, deve ser calmo. Não, e era todo dia. Eu nunca vi ninguém treinando tanto assim. E hoje, tipo, se me falarem, ah, então esse aí, o tanto que o professor treinou pra DCC, é o... Se você treinar aquilo, você treinou muito, você treina muito. Ou se você treina menos, você não treina muito. Eu acho que eu nunca vou treinar muito, porque era insano. Era insano. Ah, cara, mas eu gosto de treinar. Você tem que gostar, cara, do que você faz. É, sim, sim, com certeza. Tipo, o treino também... É, tem muita gente que quando começa a treinar muito, a pessoa começa a ficar, tipo, exausta. Começa, tipo, ai, tem que treinar, ai, caramba. Tipo, ah... Aí ela começa... Para de enjoy. É, ela para de ter, tipo, alegria no treino, se divertir, de ter aquele... Sabe? Igual, tipo, vou surfar. Pô, ah, o cara vai pegar onda. Pô, maneiro. E o treino é a mesma coisa, entendeu? Então, eu acho que você trabalhar duro, se dedicar, dar o seu 100% todo dia e fazer três, quatro treinos, que seja o tanto de treino que você faz ou menos, mas se você fizer bem feito, né? Tem gente que gosta de fazer só dois treinos por dia, tem gente que gosta de fazer só um treino por dia. Tem gente que se treinar muito, ela perde aquela diversão, ela perde aquele prazer, sabe? E eu acho que tem um balance nisso. Eu, eu tenho prazer em treinar duro, eu tenho prazer. Eu tenho prazer em treinar, em malhar, fazer um drill. Eu tenho prazer nisso, eu tenho prazer. Sim, é uma coisa que você ama, né? É, é uma coisa que eu amo, entendeu? Eu gosto, eu sei que dá resultado, entendeu? Eu fico feliz de eu estar ali, entendeu? De ter oportunidade de estar ali, de estar treinando. Então, eu acho que o campeão, ele tem que... Ele tem que... Ele tem que agradecer. Ele tem que ser agradecido pelo momento, entendeu? E muita gente fica pensando no passado também, né? O bom de a gente falar do esporte, assim, o esporte ensina muito pra vida, entendeu? Sim, com certeza. Na vida é a mesma coisa, cara. Fora o tatame é igual, entendeu? Se você deixa de prestar atenção nos mínimos detalhes, se você deixa de ter foco, se você deixa de fazer o plano, se você deixa de ter objetivo, você não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? É, não tem como chegar em algum lugar sem um objetivo, né? Não tem, tem que ter. É igual atirar no escuro. Se você não tem um alvo, vai acertar o quê? Não, e também sem preparação. Plano e preparação. Você tem que se preparar, entendeu? Você tem que se preparar pra aquele dia. Então, cara, eu gosto muito de... Até quando você citou outros esportes, eu gosto de saber de outros atletas. Eu até vejo vídeos de grandes campeões de outros esportes, né? Que me motivam a estar lutando, me motivam a estar... Trabalhando duro. É, trabalhando duro, entendeu? Porque o esporte ensina, é uma lição de vida, cara. É uma lição de vida. A gente... Graças a Deus, né? Por a gente ter o esporte, ter o jiu-jitsu, a gente poder levar as lições que o jiu-jitsu ensina no tatame pra nossa vida também, entendeu? E eu faço isso também com o business aqui, né? Com academia, tudo. É a mesma coisa. No jiu-jitsu... O que você aprende no alto nível... No jiu-jitsu pra competir, você leva pra... Em todas as outras áreas da vida. Eu acho que é por isso que as pessoas admiram o esporte, entendeu? A pessoa que não treina esporte, ela admira o esporte por causa disso. Tem esse trabalho duro, essa dedicação, essa... É realmente, tipo, quando você olha de fora, assim, você... Caramba, o cara... Entendeu? Ele ama o que ele faz, olha o que ele tá fazendo, entendeu? Quanto tempo demorou pra ele tentar isso, ele acreditar que ele podia ter feito aquilo, entendeu? Sim. Quando você aprende uma posição nova... Todo mundo aqui... Eu fui faixa branca, você foi faixa branca. A gente começou do nada, entendeu? Do zero, sem saber nada. E a gente conseguiu chegar aonde a gente chegou, entendeu? É, o professor... Não, você já... Eu tô tentando ainda. Tá bem, tá bem. Tô no começo, no começo. Daqui 10 anos, se você só ver esse vídeo, vamos ver. Tomara. Morar saco. Mas é, cara, eu acho que é importante isso, é realmente importante. Mas é, tem outras coisas que a gente quer conversar aqui, mas eu tô mais focado mesmo nessa mentalidade, na cabeça do campeão, entendeu? Porque as pessoas falam, né? Os campeões têm pessoas que têm cabeça diferente, né? Sim. Tem um campeão que gosta de se divertir, né? Gosta de se divertir, de curtir a vida e tal, e treinar pra estar bem pra treinar. Sim. Eu acho que tem que ter um balance também, você não pode ficar também só enfurnado dentro da academia, e não ter vida, sabe? Eu acho que tudo ajuda, você ir pra praia, você ter um tempo com os amigos, você ter um tempo com as pessoas que te amam. E aquilo que você falou também, que os campeões, eles escolhem as amizades e com quem eles andam, e, cara, por exemplo, se você ver lá atrás, a galera que era do time TT, do Tererê, os alunos do Tererê, do TT Jiu-Jitsu, né? Cara, quem saiu dali que são os campeões, né? Eu, o Sérgio Moraes, Lucas Lepre, Rafael Guilherme também, Durinho passou um tempo com a gente lá, TT, Michael Lang. Então, você vê o poder de influência que a gente tinha estando junto, entendeu? E aonde isso levou a gente. Então, a gente, nós éramos atletas dedicados, disciplinados, com objetivo, e que pensava em vencer. Vencer na vida. Vencer, exato. Vencer. Tinha um objetivo. Tinha um objetivo, e todo mundo tava andando, tava dançando na mesma mesa, na mesma direção, dançando na mesma música, entendeu? Então, eu acho que o poder que, principalmente as três pessoas, né? Os estudos dizem que as três pessoas que você escolhe mais de estar junto ali no dia a dia, são as que vão te guiar, entendeu? Se você escolhe ficar só na farra, ficar só na bagunça, esperando ter resultado, não vai ter, cara. Sim, é difícil. É legal, é legal, é legal você se divertir, é legal dar risada, é legal. Sim. É bom, tem que ter essa parte social. Mas não é só isso, entendeu? Você tem que ter um equilíbrio bom, né? Tem que ter equilíbrio, cara, tem que ter equilíbrio. E é isso, Andy. Andy, você lê algum livro, algum livro que te ajudou pra spam? Pô, vou ser sincero, eu só li um livro até hoje na minha vida. Tô lendo o segundo, tô lendo o segundo hoje, que é o Senhor dos Anéis, que esse é o segundo livro, mas o primeiro livro que eu li foi o Transformando o Suor em Ouro. Não, não é o Senhor dos Anéis, você tá lendo os Onze Anéis. É, os Onze Anéis, isso. Desculpa. O Senhor dos Anéis é o... Não, é, não. É os Onze Anéis. Os Onze Anéis, com o coach... Do... Phil, coach Phil. Não, eu acho que é do... Ele era o coach do Michael Jordan, né? Sim, é. Mas o primeiro... Eu não li esse livro, hein? O primeiro que eu li foi o Transformando o Suor em Ouro. Tipo, o que eu li foi o meu primeiro livro. Transformando o Suor em Ouro, sim. Com o Bernardinho, né? Exatamente. E falava muito sobre, tipo, hard work, sabe? Trabalho em equipe também, falava muito. Tipo, assim, você aprende bastante coisas assim que, tipo, você vê que, pô, essa mentalidade aqui, se eu adicionar em mim, vai ser muito... vai agregar muito. Mas tem muita coisa que, às vezes, tu já faz e é no inconsciente. Você não para pra pensar que você faz isso, sabe? Tipo, no livro falava muito de, tipo, da armadilha do sucesso. Que, às vezes, o time chegava, ganhava uma competição e achava que estava bem e acabava perdendo a segunda competição. Então, a armadilha do sucesso. Daí... Tem um monte que cai nessa. Tem muito. E no livro falava muito, tipo, quando eles ganharam o primeiro jogo importante mesmo. Eu treino um exemplo. Era 9 horas da manhã, eles começaram a fazer 8 horas da manhã. Tipo, pra não cair na armadilha do sucesso, ele dava um jeito de sair da zona de conforto. E isso, eu nunca tinha pensado nisso e foi uma coisa que eu lendo o livro, assim, agregou muito, assim. E aí, depois que eu li esse livro, assim, eu vi que realmente agregou. Foi o meu primeiro livro lendo, que eu li o livro mesmo, completo. Aí, eu comecei a me interessar mais por leitura. É, velho. Você vê que muda? Muda, muda. Acho que você fica... você começa a raciocinar mais também. Claro, foi. Prestar mais atenção nas coisas. O seu cérebro é um músculo, cara. Sim. Entendeu? Assim, é um órgão, né? Mas você consegue... Quando você lê, cara, você começa a exercitar aquele músculo, entendeu? E faz você direcionar os seus pensamentos em coisa boa, porque tem muito lixo, cara. Não, sim. Se você fica sem ler coisas que vão levantar, que vai te guiar para o seu objetivo, isso vai te influenciar também. Com certeza. Os posts no Instagram te influenciam. Sim. Na mídia social. Tudo que você vê, tudo que você fala, pensa, conversa... Escuta. Escuta. Tudo te influencia de certa forma. Com certeza. Direto ou indiretamente, né? Com certeza, gente. Que bom que você sabe disso já, irmão. É. Tem muita gente que não sabe, né? Tô amadurecendo um pouco. Não, tem muita gente que não sabe, gente. Tem muita gente que não sabe. Sim. Tem cara que vai... Principalmente a cultura... Vai vivendo a vida de assim, irmão. A cultura do Brasil, a cultura nossa brasileira, tipo, é assim. Você acorda e vai. Sim. Entendeu? O americano, ele tem sempre o objetivo ali. O americano é mais metódico, né? Mas essa cultura você deve criar dentro de você. Sim. É hábito. É rotina, né? Sim. O hábito nada mais é que uma cultura que a gente cria dentro da gente. Sim. Entendeu? Tipo, esse horário tem que estar em tal lugar. Essa hora eu vou fazer isso. Entendeu? Sim. É um hábito que você cria, entendeu? Pra você ter conquistas. Com certeza. E, cara, a satisfação de você ter uma conquista é boa. Muito boa. Muito boa. Acho que às vezes não tem nem um valor que pague aquele sentimento. É, é bom demais. É bom demais. Mas tudo passa, né? Tudo passa. Não, é, passa. Tudo passa. Sim, com certeza. Tem coisas na nossa vida que a gente conquista, assim, que você compara com campeonatos. Tipo, campeonato não é nada. Ah, não. Sim. Entendeu? Com certeza. Mas, cara, é prazeroso você ser bem-sucedido naquilo que você faz. Sim. E uma coisa que você falou da armadilha do sucesso, né? Que realmente muitos caem nela. Sim. Às vezes o cara ganhou um campeonato, cara. Sim. O cara vive daquilo. Entendeu? O cara vive daquilo e não ganha mais nada. Sim. Não ganha mais nada. Ou o cara ganhou um cara duro. O cara ganha... Porque às vezes, cara, tem pessoas que tem um objetivo. O objetivo tem que ser assim também. Você tem que ter um objetivo pra aquele campeonato, praquilo que você quer conquistar, o campeonato que seja, ou o business que você quer comprar, ou o trabalho que você quer ter, a faculdade que você quer fazer, o vestibular que você quer passar. Você tem esse objetivo. Mas o seu sonho, o seu sonho não pode ser o seu objetivo. Tem que ser maior. Tem que ser maior. Sim, sim. Porque tem gente que acha que ela põe o sonho e o objetivo junto. Não, é diferente. Então, tipo assim, ela atinge aquele sonho objetivo, né? Por exemplo, quero ser campeão mundial. Depois não tem... Acabou o sonho. Não sabe o que fazer. Conquistou o sonho, cadê? Estou aonde? Sim. Caí da espacionave. É, sim, não. Entendeu? Então, tipo, a pessoa tem que ter um sonho que permanece. Um sonho que é difícil de você atingir, entendeu? Sim. O meu sonho. O meu sonho. Que eu botei na minha cabeça quando era faixa roxa. É isso. Faixa roxa. Eu botei isso na minha cabeça. O meu sonho foi ser um exemplo. Esse é o meu sonho. Ser um exemplo. Onde quer que eu esteja, eu tenho que ser um exemplo. Então, meus alunos vão ser um exemplo. Meus amigos de treino vão ser um exemplo. Pra minha filha eu vou ser um exemplo. Pra minha mulher eu vou ser um exemplo. Você tem que ser um exemplo o tempo todo. Sim. O tempo todo você tem que ser um exemplo. Então, é uma coisa que não vai morrer. Não tem como você atingir porque... Não tem. Sempre tem onde melhorar, né? Se eu ficar velhinho, Velhinho mesmo. Eu vou ter que ser um velhinho exemplar. Entendeu? Sim. Então, o exemplo... O exemplo é você criar um hábito de ser exemplo. Entendeu? De você querer fazer as coisas da forma certa. Eu não sou santo. Eu erro. Todo mundo erra. Entendeu? Tomo decisões erradas na vida. Quem convive comigo dia a dia sabe que... Eu tenho vários erros. Entendeu? Várias coisas. Mas... Várias coisas que... Né? A gente... Acaba... Erros que a gente acaba cometendo. Mas... Mas, cara... Claro que o meu foco não é isso. O meu foco é ser o exemplo e dar o melhor. Sim, sim. Eu vejo que você tem muita disciplina também. Você é disciplinado. E... Cara, falar em disciplina... Eu sei que você tá muito dedicado... É... Na sua preparação física. Sim. Né? Tipo... Fala um pouquinho de como que é. Assim, você já teve... Eu, por exemplo... Depois eu vou falar de... O que eu... A minha história na preparação física, assim... Sim. Mas... Você pode falar, assim... O que fez você se preparar da forma que você tá se preparando, né? Fisicamente. Porque agora a gente já sabe como é que é o mental... Como que você se preparou o mental... O que você tá fazendo agora... O que você mudou... Sim. Né? O 2020 foi diferente pro Andy. Foi. Entendeu? Foi diferente pro Andy do que os outros anos. Isso foi notório. Sim. Então o músculo... O músculo... Do cérebro... O seu cérebro, né? Ele... Ele mudou. Sim. A sua forma de pensar mudou. A sua forma de querer... De querer absorver as coisas, entendeu? De querer ter o conhecimento. A sede do conhecimento, entendeu? Aumentou. Isso é ótimo. E isso só vai crescer. Não tem como diminuir. O conhecimento não tem como diminuir. Né? Então você vai aumentando ele a cada vez mais. E agora fala da parte física. Parte de preparação da máquina. Como é que é que você tá fazendo? É, então... Eu... Eu sempre... Eu comecei a malhar mesmo... Acho que com 13, 14 anos. Eu comecei na academia. Por influência do meu pai também. Eu odiava. Eu lembro que eu odiava. Eu tinha vergonha que eu era magrinho. E... Meu pai já malhava um bom tempo. Era uma academia assim... Que tinha vários brasileiros amigos do meu pai. E todo mundo malhava um bom tempo. Então... Eu era magrinho, novinho. Eu ficava até com vergonha. Às vezes de ficar no meio ali, sabe? Aham. Só que aí... A parte física assim... Já começou desde cedo. Eu sempre fui muito ativo. É... Quando pequeno... Quando eu comecei jiu-jitsu com 8, 9 anos de idade. Eu jogava bola e eu fazia natação também. Então tipo... Eu sempre fui muito ativo. Não é... O pessoal vê hoje assim... Em condição física. E acha que é tipo 2, 3 meses. Mas não. Eu sempre... Desde criança eu sempre fui muito ativo. Sempre gostei muito de atividade física. E eu acho que... E o que eu... Eu comecei... É... Começo de... Assim que começou a quarentena. Eu voltei pro Japão. Em março desse ano. E eu comecei a fazer... Já que... E lá eu treino jiu-jitsu. Lá na academia do professor Toshio. Na Impacto. Mas... É... Não é intenso igual aqui em San Diego. Na Ados. Então eu sabendo disso. Eu queria dar um foco na minha preparação física. Porque fazia muito tempo que eu não... Que eu não trabalhava a minha parte física. Tipo... Eu tava sentindo isso. Que eu precisava melhorar o meu condicionamento físico. Daí foi quando eu comecei a trabalhar com o preparador físico. O Victor Capial. E... Tipo... Eu senti... Ele começou... Ele montou meu treino. Queria mandar um abraço aí. Victor Capial. É... Ele tá montando o treino da galera agora aqui. Sangue bom. Então... Mas daí foi quando eu realmente comecei a seguir uma planilha. Um treino. Porque antes eu ia pra academia. Tipo... E... É... Aleatório. Não aleatório. Mas é o que a gente acha que é o certo. Sabe? Deixa a vida me levar. É... Às vezes você tá mais cansado. O dia que você tá bem, você quer se puxar. Às vezes o dia que você tá cansado. Pô... Hoje eu tô cansado. Você fica... Acomodado. É. E com a preparação do Victor Capial. Muito atencioso também. Sempre... Qualquer dúvida. Sempre... E explicando sempre o porquê de estar fazendo tal coisa. É... Eu fiquei seguindo... Eu tô seguindo ainda a preparação dele. Mas... Eu fiquei três meses no Japão. E esses três meses de... Menos treino de Jiu Jitsu. E... Focando na preparação física. Com... Com a orientação dele. Foi... Diferencial assim. Pra mim na minha preparação. Na verdade você fez... Sem... Né? Essa pandemia te fez uma pré-temporada. Sim. Não... Preparou o seu corpo pra... Pro treino pesado. Tem uma história muito engraçada. Que o PAN ia ser... Ia ser em março, né? É. Ia ser em março. Daí... Eu lembro que... Eu lutei o... Grandes Lens em Abu Dhabi no começo de janeiro. No final de semana. No próximo final de semana eu lutei o europeu. No próximo final de semana eu tava aqui na Califórnia lutando a super luta do Ruiz D'Amburman. No próximo final de semana eu fui pra Itália. Lutei o National. É. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Na Itália eu entrei lá. Sim. Já era em fevereiro, março. E testando negativo. E testando negativo. Aí já era quatro final de semana seguido lutando em quatro países diferentes. E eu ganhei. Sim. Mas aí no quinto campeonato que foi em Londres, o Grandes Lens Londres, eu acabei perdendo na final. Uma vantagem, não sei. Mas eu já tava tipo cinco semanas sem realmente treinar direito porque o professor sabe, competindo... É. Viajando. Viajando. Não se alimenta direito, não sabe. Não tem rotina. Sim. Aí eu acabei perdendo na final, tá? Tudo bem. Foram cinco finais de semana seguido. De campeonato em um país diferente. Sim. Caraca. Cinco. Aí eu voltei e tipo, eu lembro que eu tinha acabado de perder e tinha tipo, cois de dez dias pro Pan-Americano. E eu voltando de Londres pros Estados Unidos. Eu cheguei a cogitar tipo assim, pô, não tô preparado. Tipo, porque eu sabia que eu não treinei. Cinco semanas viajando, não é treinar, não é se preparar. Eu sabia que eu tipo, poderia ter chance de ganhar o Pan, mas eu não tava satisfeito com a minha preparação. Não tava, não ia, eu não ia chegar lá no meu cem por cento de confiança. Aí infelizmente acabou acontecendo toda a condição da pandemia e tal, voltei pro Japão. Infelizmente? Não. Infelizmente. É, depende, né? Depende. Foi feliz pra mim no caso. É, então. A gente tem que sempre olhar pro lado bom. É, mas poderia ter passado já. É, já tá muito já, tá bom. Mas daí isso foi um clique assim, que é assim que eu voltei pro Japão, tipo, porque por causa da pandemia, eu entrei nos Estados Unidos numa boa, não me perguntaram nada, mas aí o Pan foi cancelado, voltei pro Japão por causa da pandemia e foi um clique. Foi tipo assim, pô, eu meio que pedi mais tempo pra me preparar, agora eu tenho tempo suficiente pra me preparar, não sei nem quando é a próxima competição. Claro. E foi um clique na minha, tipo, na minha preparação, assim, na minha mente. Aí você ficou malhando, treinando. É, fiquei malhando muito, trabalhando bastante a condição física, eu sinto que eu, nossa, melhorei muito, ajuda muito nos treinos, na recuperação. Na base, né? Sim, consigo treinar mais forte, consigo me puxar mais nos treinos, treinar com o pessoal mais pesado. Recuperar mais. Mais frequentemente, recuperar mais, menos lesão. E tudo isso vai acrescentando a tua confiança, né? Tudo isso. Você vai treinando com o pessoal mais pesado, mais duro, e você tá treinando melhor do que você treinava antes, isso te ajuda na tua confiança, né? É, então, eu sempre... E só tenho a agradecer ao Vitor Capial, porque eu mesmo tô muito feliz, assim, com o trabalho que a gente tá fazendo, assim. É, eu tô começando a fazer os treinos. Eu sinto diferença, sabe? Eu tô na terceira, quarta semana, eu acho. Terceira semana. Sim. É bom, tô doloridinho aqui. O Rafael me falou ontem. Eu tô, mas... Mas eu gosto de malhar, gosto de malhar, sempre gostei de malhar. Eu comecei também cedo, assim, sempre joguei futebol, tal. Sempre fui igual você, assim... Ativo. É, sempre, né? Subindo em árvore, descendo de árvore, nadando em rio, fazendo, andando de cavalo, sempre zoando, assim, de uma forma saudável. Aí, meu pai malhava. Eu sempre ia ver ele malhar, tal. Eu tinha uns 10, 11 anos. Mas aí, com 13 anos, meu irmão mais velho malhava numa academia, que tinha capoeira. Eu fazia capoeira ali e ficava olhando a galera malhar. O dono da academia falou, vem malhar aí. Me deu uma planilha, tal. Comecei a malhar. 13 anos. É, 13 anos, 13 pra 14, era novinho. Era mais novo na academia malhão. Aí, eu vi que o corpo começou a mudar, entendeu? Tipo, eu com uns 3, 4 meses, assim, malhando direto, a galera começou a falar, pô, esse moleque aí tá ficando forte, tal. Tá ficando fortinho. Pô, moleque, tá puxando peso, e que tal. A galera começou a gostar. E tem aquele negócio, né? Tipo, ah, a criança não pode malhar, a criança não pode... Pô, minha filha tá fazendo musculação. Sim. Eu acho que é um mito, né? Eu acho que isso aí é um mito. Cara, lógico que você não vai chumbar um peso de um adulto, entendeu? Sim. Mas, pô, pode fazer exercício, por que não? Claro que você pode fazer exercício, você pode fazer um agachamento. Faz bem pra você. É, o que que o agachamento tem de ruim? O que que o... É uma coisa que você já faz no dia a dia. Claro que vai ter de ruim se você fizer tudo errado, a postura errada e tal, mas... Aí você vai trabalhando na base, entendeu? Então, comecei assim, aí depois... Sempre quando eu treinava jiu-jitsu, eu já fazia já capoeira, eu fiz capoeira uns meses, assim, não, uns anos, meses. E aí eu também já fazia preparação física, né? E aí, quando eu entrei, eu sempre gostei de treinar jiu-jitsu e não deixar de fazer a minha musculação, entendeu? Então, desde a branca, eu sempre fui assim, corria. E quando o meu professor falava pra eu malhar, pra eu correr, pra subir corda, eu gostava pra caramba, eu curtia isso, entendeu? É, eu gosto muito de malhar. Tipo, eu gosto. E aí, eu lembro, eu sei, cara, existem pessoas que têm um preconceito, né? De... Com academia? É pré-conceito, né? Um pré-conceito. Então, tipo assim, não, não com academia, é tipo assim, tipo, ah, por que que você malha assim? Por que que você puxa ferro desse jeito? Isso aí é ruim pra você, entendeu? Sim, sim. Não, você tem que fazer um negócio mais... Mais solto. Mais suave. Mais suave, né? O fuga de quadril, sei que... Claro, isso tudo tem que ter mesmo. A mobilidade tem que ter. Sim. Mas a base de força, o atleta tem que ter, cara. A base de força tem que ter. Tem que ter um core forte. Tem que ter. Tem que ter. Sim. Cara, vai, 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 vai lutar com... Vai lutar jiu-jitsu com um atleta campeão olímpico do wrestling. Bota um kimono nesse cara e vai rolar com ele. O cara é um monstro de forte. Às vezes o cara não sabe nada de jiu-jitsu, mas aí vai ser difícil. Exatamente. Vai disputar a cola da força. Exatamente. Condição física. Vai rolar com um campeão de judô. Vai fazer um judôzinho. Vai estourar a pegada dele lá. Nossa. Pô, e pegada é tudo. É, sim. Não adianta, cara. É por isso que existem categorias. Se a força não fosse importante, não existe categorias. Por isso que tem criança, por isso que tem mulher, por isso que tem homem. Peso diferente. Peso diferente. Peso pena, peso leve, entendeu? Aí no absoluto vai todo mundo, entendeu? Mas normalmente quem ganha absoluto, principalmente nas faixas mais altas, barrom e pretas, são os mais pesados. E mais força. Com certeza. Então, claro que a técnica, ela é fundamental, entendeu? Mas se você conseguir colocar os dois juntos, pô, ajuda bastante. Sim. Entendeu? Acho que só a força não vai te fazer um campeão e só a técnica não vai te fazer campeão. Exato. E só a flexibilidade também não. Não vai fazer. Você tem que ser flexível, você tem que ser mobilidade, você tem que ser técnico, você tem que ter força, você tem que ter isometria, você tem que ter resistência, você tem que ter cardio. Porque tem atleta que é muito explosivo, mas não tem muita força. Não tem o endurance também. É difícil. O cara que é explosivo normalmente tem força. Mas não tem endurance. É, o cara que tem bastante resistência, um cardio muito bom, mas não tem força. Não tem força e explosão. Não tem explosão. Sim. E o jiu-jitsu, ele existe isso no jiu-jitsu. Se você consegue trazer a pessoa para o seu jogo, entendeu? Mas aí, quando você não traz ela para o seu jogo, é difícil. Sim. Entendeu? Tipo, vai lá pedir para o Bernardo fazer uma... O Bernardo faria, um bração Bernardo aí. Fala para ele botar você na meia ali. Porra. O cara é um monte de forte. Tem a pegada forte, entendeu? E aquilo ali. Com certeza. Né? O Rodolfo Vieira, o Bochecha. Os caras são muito técnicos e mexem bem pra caramba. Sim. Os caras têm uma força monstra. Sim, com certeza. Então, é necessário, cara, a parte física. É um complemento, entendeu? Sim. Não é tudo também, porque tem pessoas que confundem. Tem pessoas que confundem. Tipo, eu vejo às vezes... Porque é legal você malhar. Sim. É bonito, vamos dizer, porque tá lá, você tá mostrando você fazendo uma rosca direta lá, ou você tá fazendo um... Bíceps saltando. É, o bíceps saltando, o zomprão, o grandão. Trapeze do lado da cabeça. É forte pra caramba, entendeu? É legal isso. Mas tem gente que acha que é isso que faz você campeão também, não é isso? Ah, não. Também não é isso. Eu acho que o principal, na minha opinião, o principal mesmo é o jiu-jitsu. Claro. Porque se fosse força, se fosse só o condicionamento físico, botasse um power... A força em tudo isso é um suplemento. Sim, botasse um powerlifter ali, ele não ia ganhar de um cara que jiu-jitsu de verdade. É, porque se você, por exemplo, você bota um... Mas eu acho que no alto nível, alto rendimento, essas coisas fazem diferença. Claro que faz. Em todo esporte. Sim, em todo esporte, sim. Tipo uma Daiane dos Santos, né? Ginástica olímpica. Ela vai dar, sei lá, dois, três mortais seguidos no ar. Existe a explosão, existe a força dela. Existe o condicionamento físico dela que fez ela fazer aquilo. Com certeza. Se ela não tivesse, ela não ia conseguir fazer aquilo. Com certeza. Se ela fosse só na técnica. Existe a técnica, mas existe também a parte do... A parte física. Da explosão. Porque a gente usa o nosso corpo pra fazer a técnica. Você tem que usar a força na hora certa. Sim, com certeza. Essa é a técnica, entendeu? Você não pode deixar de ter um pra ter só o outro. É combinação, entendeu? Então é isso que faz o campeão. E cara, a luta, ela tem um tempo, né? Ela tem um limite. Uma luta de faixa preta tem 10 minutos. Então dentro daqueles 10 minutos ali, se você luta com alguém, o cara é um jagunço de fora, difícil de mexer o cara, fica mais difícil pra você ganhar. Mesmo que você com uma técnica. Se o cara tiver um conhecimento de reconhecer a sua técnica. Se o nível técnico dos dois está aqui, aquele que tem o condicionamento físico vai ganhar, vai sobressair. Tem mais chances de ganhar, pelo menos. Vai ter uma pegada mais forte, vai ter uma postura melhor, entendeu? Vai conseguir pensar mais rápido na luta, porque tá com o condicionamento... Tá menos desgastado, né? Tá menos desgastado, entendeu? Claro. E numa final ainda, onde você já lutou uma, duas, três, se não tiver uma recuperação boa entre as lutas, chega lá na hora, você pode... Ser afetado por causa disso. Exato. Com certeza. E aí, tipo, cara, o treino, ele ajuda a gente em tudo, né? Por exemplo, existe... Igual, você chegou, não quis treinar porque você não tava bem, vamos dizer. Sim. Se der esse exemplo. Não, já aconteceu isso comigo também, entendeu? Muitas outras pessoas, tipo, ah, o treino é só quando eu tô bem. Eu conheço o Faixa Preta, conhecido, que ele chegou um dia pra mim e falou... Não vou falar o nome dele, mas... Sim, sim. Ele falou pra mim assim, ah, eu só treino quando eu tô feliz e sem dor no corpo, entendeu? Sim. Ah, eu tenho um amigo que falou... E o cara é campeão, o cara é bom, entendeu? Sim, sim. O cara é bom campeão, entendeu? Foge pra caramba. Mas, cara, é... Eu acho que talvez se ele pensasse diferente, talvez ele ganharia mais. Então, mais uns 3, 4 extra aí, não sei. Talvez poderia ser melhor. Ele já é muito bom, poderia ser melhor. Exato, entendeu? Podia ser além, né? Sim, sim. Fora da caixa, né? Sim, sim. Então, cara, eu acho que... Eu acho que é importante você ter a parte física, entendeu? Como atleta. E você faz por hobby, né? O treino por hobby e tal. Também vai te ajudar bastante. Não vai te ajudar, por você. Se você só apanha no treino, no jiu-jitsu... Eu não sei, não é muito divertido apanhar, mas se você só faz por hobby e sua única intenção é se divertir treinando, você vai se divertir mais se você ver que seu jiu-jitsu tá melhorando, né? Mas isso também é relacionado ao tempo também. Tem muita gente que trabalha o dia inteiro e eu tenho que tirar o chapéu pra essas pessoas que trabalham o dia inteiro, ainda vem e treina e treina todos os rola. Sim. Entendeu? Mas existe uma forma de você achar um horário, né? Ah, mas aí, tipo... É prioridade, né? Eu trabalho oito da manhã, não tem como. Não. Acorda mais cedo, cinco e meia, seis horas, às seis, às sete, toma um banho e vai trabalhar. Eu garanto que você vai trabalhar muito melhor. Sim, com certeza. Vai ser muito mais eficaz na sua atividade, vai pensar mais rápido. Ajuda muito, cara. Ajuda muito. Então, a gente falou dessa parte, né? Da preparação. Da preparação física agora. É importante. Tem a parte, lógico, de condicionamento físico relacionado à alimentação também. Isso faz parte da alimentação, à dieta. A gente até pode falar um pouquinho, mas... Sim. Acho que tem muita coisa sobre dieta por aí, entendeu? Muitos nutricionistas, tá bom. Mas a gente pode falar, porque tem muita gente que pergunta pra mim. O que você faz? O que você come? Qual que é o seu café da manhã? Qual que é a sua janta? O pessoal tem curiosidade, né? É, tem curiosidade. Mas tem uma coisa assim, cara, que eu até... Eu pensei aqui agora e pulou aqui um pouquinho pra fora aqui, mas eu quero falar sobre isso, cara. É uma coisa assim, importantíssima. Importantíssima. Um assunto importantíssimo. Tem a parte de dieta, a parte de nutrição, a parte de condicionamento físico. Ah! Lembrei. Cara, em português é condicionamento físico, certo? Ó, condicionamento físico. Como que é em inglês? Conditioning. Não? Mas tem um S na frente. O que é o S? Strength and Conditioning, sim, é verdade. Strength and Conditioning. Sim, força e condição. Exato. Só com condição não vai ser atleta. Eu falo, pô, o Galvão só pensa em fazer força. Cara, a força, a força, ela te dá uma base pra você ganhar todos os outros aspectos. Porque sem força você não tem explosão. Sem força você não vai conseguir ter Endurance. Sim. Você tem que ter. E tem aquela famosa frase do Rogério, né? Contra a força não há resistência. Exatamente. Grande abaixo do Rogério Camões. Camões, Camões, Camões. Sim, isso. Mas é verdade, é verdade. Contra a força não tem resistência. Cara, se você é um cara muito forte, tem a técnica, o cara abraça, você vai abraçar o seu adversário, o seu adversário não consegue, tem técnica, mas ele toma aquele abraço e ele é só resistente, como é que ele vai... Sair dali. Ter uma explosão pra sair, entendeu? Sim. Conseguir te mexer, é importante. É importante. Então eu queria só colocar esse ponto porque você pode falar Conditioning, né? Mas é Strength and Conditioning, que é força e condicionamento. Em português é só Condicionamento Físico. Ou Preparação Física. Preparação Física. Sim. Só que em inglês é Strength and Conditioning. É, entendeu? Então acho que é só pra galera ter uma base. Saber que a Preparação Física é importante se você... É importante, cara. Estiver visando alto rendimento. Eu acho que você não tem que ter preconceito com um pré-conceito de tudo quanto é tipo de preparação. Se existe uma Preparação Física que você faz, que é de mobilidade, mais yoga e tal, e tá fazendo você ter sucesso nisso, continue. Sim, com certeza. É, eu acho que tem que ter isso também. Tem que ter. Eu faço exercício de mobilidade 10, 15 minutinhos por dia e eu passo. É que Jiu Jitsu não é igual, tipo, o Power Lifter, que a única coisa que conta é força. O Jiu Jitsu tem vários outros pilares de condição física. É muita. Flexibilidade, mobilidade, força, resistência, tipo... Isometria é... Não é só força, pura força. Explosão. Explosão, sim. Ainda mais uma luta de faixa preta, né? Tipo, 10 minutos. Sim, com certeza. Quanto maior o tempo de luta, mais você tem que... Ter um condicionamento bom pra lutar bem. Porque talvez um faixa azul, ele pode ser até mais explosivo ali. Ah, é 6 minutos, 5 minutos, 6 minutos. Tá mais na regra do Grand Slime. 5 minutos pra todo mundo. É aquela luta mais... Entendeu? Mais movimentada. Mais movimentada, entendeu? Então, muda bastante você... Você... Quando você muda o tempo da luta, né? Sim, com certeza. Muda bastante. Tanto é que os wrestlers, eles são muito explosivos, muito fortes. Porque eles têm um tempo muito curto. Curto. Tipo, 2 minutos cada round. Em 2 minutos ele tem que, meu... Dar o máximo dele. E, meu, e no wrestling, eu não compito no wrestling em nada. Mas, meu, se você ver... Se você for competir no wrestling, se você para um pouquinho, o jiu-jitsu já te pune. Pá! Você tem que estar o tempo todo... Entendeu? É impressionante, cara. Então, é... E por isso que a gente vê que... No jiu-jitsu, às vezes, a gente até vê, tipo, atletas campeões mesmo. Campeões. Que, às vezes, você vê que ele não é muito bem condicionado. Sim. Mas no wrestling, você não vê isso. No wrestling, todos os campeões são muito bem condicionados. É um tempo muito curto, né, cara? O jiu-jitsu tem uns 10 minutos ali, tem a malandragem, tem... Sim. A regra ajuda muito, entendeu? Ajuda muito. Então, é isso. A gente falou sobre a mentalidade, né, do atleta, do campeão. É claro que foi só uma coisa pouca, assim, mas... Sim. O que eu tiro de lição é você alimentar o seu cérebro, né? Diariamente. Sim. Diariamente. Porque aquilo que você vê, aquilo que você lê, aquilo que você escuta, você tem que prestar atenção até nisso. E as pessoas que você anda, elas vão te fazer ver algo, escutar algo, escutar algo, entendeu? E isso vai mexer com os seus pensamentos, que mexe com o seu coração, né? Os pensamentos do coração, né? A parte de ansiedade e tudo mais. Se você anda com pessoas que é negativa, a pessoa só te põe pra baixo. Ou só pensa negativo, só fala a coisa negativa. Tipo, pô, vai acontecer isso. Ah, não vai fazer isso, não vai dar certo. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que ser sempre positivo. Sim. Eu sempre busco ser positivo. E não reclamar. Tem pessoas que reclamam muito, né? Eu acho que o atleta não pode reclamar. Tipo, o treino vai ser assim hoje. O cara faz assim, ó. Ah, sim, não. Não quero. Tem que ser o que eu quero. Não. Tem que fazer o que tá, mano. Vai lá e eu reclamo. O que o professor passa ali, eu faço. Tem que fazer, cai dentro. Tem que cair dentro. Não tem, não tem o que questionar. Você vai escolher quem vai ser a sua primeira luta? Entendeu? Imagina, se você todo dia o treino vai começar, o treino vai ser assim, o cara. Putz, não quero. Aí a primeira luta é essa. Putz, não quero. Vai acontecer igual. Vai refletir lá. Não vai ganhar. Não vai. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Tem que ser forte, mano. Tem que ser forte. Cara, a gente tá falando várias coisas que talvez você possa tá se colocando, né? Pensando agora, raciocinando e vendo que, tipo, não é fácil. Entendeu? Não é fácil. A gente não tá aqui pra... Não, é fácil. Existe isso aqui. Faz só assim que é o blueprint. Não é pra vender receita, não, né? É, entendeu? A receita existe, entendeu? Mas ela não é fácil. Sim. É difícil. Você fazer acontecer. Tem que ter muita determinação, foco, ambição. Resiliência também, né? Resiliência. Disciplina, cara. Disciplina. Porque a disciplina te leva... A disciplina te leva a você ser... A seguir a rotina. A seguir o planejamento. Não só mencionou o aspecto mental aqui, claro. Eu acredito que é pra todos. Eu acho que todos os atletas campeões, eles têm isso na parte mental. E aí a parte física, a gente falou da parte física também, tem a parte de nutrição também, que a gente pode falar um pouquinho, até já falei isso. Mas o outro aspecto também, cara, pra mim, que eu acho muito importante, é a parte espiritual. Entendeu? Eu acredito que a gente é... Nós somos seres espirituais. Entendeu? A parte espiritual. Sim. E claro que a parte mental, aquilo que você tá colocando na sua mente, o livro que você tá lendo, as pessoas que você tá deixando de viver na sua vida ali, estando com você, as pessoas que te influenciam, entendeu? Os seus amigos, as amizades que você escolhe. O que você come, aquilo que você come, tudo isso também afeta a sua parte espiritual. Porque, querendo ou não, somos espirituais, somos seres espirituais, eu acredito nisso. Sim. E se tem uma parte, vamos dizer assim, que não esteja em balanço, balanceada, você começa a se frustrar de uma outra forma, você começa a pensar assim, tipo, na verdade a parte espiritual, ela te guia numa forma que você entende o seu propósito, o porquê você tá aqui, o que você tá fazendo, porquê que você tá fazendo isso, entendeu? Te dá um propósito de você saber o que você tá fazendo e porquê você tá fazendo. É porque, ah, eu malho, eu vivo pro jiu-jitsu, eu me alimento bem, eu treino todo dia, eu faço escolinha, eu faço preparação, eu leio um bom livro. Mas porquê que você tá fazendo isso? Mas porquê que você tá fazendo tudo isso? É só pra você atingir os seus objetivos e você ser uma pessoa de sucesso? Tá, legal. Mas o que tem além disso? Porque a gente vai partir dessa vida um dia, né? Todos partem. Sim. A morte é certa e ninguém gosta de falar sobre a morte. Mas ela é certa. É a única certeza. A coisa mais certa que vai acontecer na nossa vida. Mas ninguém gosta de tocar no assunto, né? É triste, é ruim. Mas se você pensar que o seu espírito não morre, ele vive pra sempre, já é uma esperança que você tem dentro de você, entendeu? E não é querer, ah, eu quero me enganar. Não. É realmente assim, cara. É realmente assim. E, cara, eu... Essa decisão que eu tive, assim, de querer ser um exemplo, né? Dentro e fora do tatame. Foi fundamental pra minha decisão na parte espiritual também, entendeu? Porque, tipo, me ajuda, me controla, eu ter limite. Eu ter limite. Porque às vezes você não consegue reconhecer o limite. Sim. E a partir do momento que você... Se empolga. É, você não consegue, tipo... Ah, você tá chegando aqui, ó. Passou dessa linha aqui, passou do seu limite. Sim. E esse limite que a gente tem, né? Esse limite que a gente tem pra que a gente possa errar menos, errar menos, chama-se naquilo que eu acredito, o pecado. Sim. Né? O pecado. Sim. Tipo, aquilo que você faz errado. E você tem consciência de estar fazendo errado, né? Tipo, às vezes você erra, faz aquilo errado, sem consciência, mas aí vem o subconsciente que te fala, opa, foi errado, você fez. E aí, na verdade, o espírito, né? O espírito que começa a habitar dentro de você, quando você tem um relacionamento com Deus, ele começa a te revelar o que você tá fazendo de errado. É que às vezes você comete um erro e aquilo nem... É inconsciente, você nem viu, você nem percebeu o que você fez. Nem percebeu. Você pecou. Mas aí tem um próximo passo que acho que você faz a coisa errada e logo em seguida você fala, pô, acho que... Reconheceu o erro. Acho que tava errado. Acho que pequei ali, é. Só, imagina, dá pra você reconhecer o seu erro conscientemente, e aí quando você erra de uma forma... Cara, já aconteceu assim, ó, tipo, eu tenho meu líder espiritual, meu pastor, pastor Eduardo, valeu, pastor Eduardo, e eu converso com ele às vezes. E aí, tipo, eu vou lá e pergunto pra ele, pô, pastor, ele vai e olha pra mim e fala, cara, você errou, cara, você errou aqui, 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 aqui. Eu... Caramba, é, cara. Aí começa... Não que tudo que ele vai falar, tudo que ele fala é certo. Mas eu sei que ele tem o melhor pra mim. Eu sei que ele vai falar o melhor pra mim, entendeu? E tudo é fundado na palavra ali. Tudo é fundado na palavra. Sim. Entendeu? E aí a pessoa leva, pode, né, querer levar isso pra um outro lado, tipo, mais religioso. Ah, André é religioso e tal. Não é isso. Entendeu? O negócio é você ter um relacionamento, entendeu? Com Deus. Sim. E você ter um compromisso, fazendo com que isso atinja outras pessoas. Entendeu? Porque, cara, não basta você só trabalhar duro, trabalhar duro, trabalhar duro. Porque tem vezes que você vai trabalhar duro, trabalhar duro e não vai conseguir ter um resultado que você tava esperando. Sim. Entendeu? Vai acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Né? E você não pode também culpar Deus, ou você não pode culpar os outros. Você não pode... Não culpa ninguém, cara. Ou ser infeliz porque você não... É, exatamente, cara. Cara, tem muitas... Você tem muitas opções na vida, entendeu? Sim. E eu acredito que Deus colocar cada um numa área, né? Numa área. E existe talento. Existe talento, né? Sim, com certeza. Tipo, uma pessoa sem talento nenhum, zero talento naquilo... Por exemplo, eu nunca vou ser um cantor. Sim. Nunca eu vou cantar igual... Sim, sim. Nunca, nunca. Sim. Entendeu? Vai ser cantor, Lino? Não tem como, né, Lino? Não tem como ser cantor. Um exemplo, não tem como eu ser um jogador de basquete com essa altura aqui. Exato. Não dá. Tipo, é possível virar um jogador de basquete? É possível. É possível. Mas vai até NBA, ganhar título... Cara, eu não tenho esse talento. Eu não nasci grande, eu não... Entendeu? É diferente. Não tem um dom ali, né? É, entendeu? Tipo, então você tem que reconhecer o seu talento, cara. Você tem que reconhecer o seu talento. O que eu acho legal do jiu-jitsu é que, tipo assim, às vezes você luta com aqueles caras, assim, que tipo, você olha pro cara, o cara tem aquela carinha, assim, de tipo, o cara é um nerd. Sim, sim. Mas o cara lutando... Ah, entendeu? Se transforma. É. Então o jiu-jitsu, ele tem isso. A pessoa consegue achar esse... Existe esse paradoxo no jiu-jitsu. Sim. Você não julga a pessoa só por... Pela aparência. Pela aparência dela. Entendeu? Pode te enganar muito, né? Nossa, entendeu? Então, tipo, existe isso no jiu-jitsu. E essa é uma coisa, assim, que muita gente, talvez, nunca parou pra pensar, sabe? É, quando eu comecei o jiu-jitsu, eu era criança, tipo, 8, 9 anos de idade. Eu julgava muito pela aparência, tipo, caraca, aquele moleque lá tem cara de ser duro. É. Tipo, só porque ele parecia mais mal encarado. Mas conforme você vai realmente entendendo o jiu-jitsu, você vê que, às vezes, nem é assim. Às vezes, o cara com cara de nerdinho ali... Musso Messi. O Musso Messi, os miau, tipo... Imagina, um cara na rua vai assim... Os miau, na época, de faixa roxa... Queria se atracar com o Musso Messi. É, tipo... Ou com o miau. É. Ah, esse magrelo aí. Ah! Exatamente. Ah, tá nas costas estrangulando. Ah! Isso é um sinistro, pô. Aí, conforme você vai vendo, você vai até aprendendo a não julgar pela aparência. Então, esse aí, esse é um paradoxo do jiu-jitsu que também existe no mundo espiritual. Entendeu? Tipo, você não pode julgar a pessoa pelo lado de fora. Sim, é isso que eu falei, tipo, com o jiu-jitsu, isso também ensina, tipo, a não julgar as pessoas pela aparência. Exatamente. E é o que mais acontece, né? É, mais ou menos é. O que acontece. Tipo, aquela... A primeira impressão. É a que fica. Sim. Sempre falam isso. Esse ditado, né? E realmente fica. É. Realmente pode ficar, mas... Mas até você conhecer a pessoa, você, tipo, caramba, esse cara aí, eu tinha um... Eu julgava ela de uma forma... Sim, eu estava enganado. Exatamente, entendeu? Então, e cara, o paradoxo, o paradoxo que tem dos ensinamentos do maior líder que já existiu no mundo, na face do mundo, que já atravessou o horizonte dessa terra, é Jesus. O maior líder de todos. Sim. Ele tem os paradoxos dele. É o paradoxo de Deus. Entendeu? O paradoxo. E é um paradoxo que funciona pra vida em qualquer lugar, cara. Em qualquer lugar. Eu sigo aquele... Aquele motivo... Aquele cara que é um... Motivacional speaker. É, é. Mas como é que é em português? O cara... Motivacional, é aqueles agentes motivacionais. Sim, sim. Eu não sei como é que fala em português, mas... Esse agente... O Tony Robbins. Tony Robbins, sim. Cara, tem muito ensinamento que ele dá ali que tá na Bíblia. Sim. Tem muito ensinamento que ele ensina ali que Jesus falou. Sim. Entendeu? Qual que é o paradoxo? Você tem que dar pra receber. Sim. Tipo, cara, eu tenho que dar? Eu acredito nisso. Eu tenho que doar pra receber? Não. Eu tenho que receber pra receber. Não. Quanto mais você dá, mais você recebe. E é dar sem pensar no... Esperando receber alguma coisa. Vai vir. Sim. Vai vir. Por exemplo. Se você dá o seu melhor no seu treino, você vai receber o resultado. Sim. Um exemplo. Dentro do Jiu Jitsu. Sim, sim. Os humilhados serão exaltados. Sim. Os humilhados serão exaltados. Quem se humilha, se exalta. E quem se exalta, se humilha. O que que é quem se exalta, se humilha? É a armadilha do sucesso. Verdade. A armadilha do sucesso. Verdade. O cara ganhou... Se exalta. Se exaltou exaltadão. Pede o próximo. Com certeza. Aí continua... Não teve a consciência de que caiu naquela armadilha. Sim. Porque, meu... Quando você cai numa armadilha de sucesso, igual você comentou, você... Porque eu já caí. Não vou te enganar. Já caí nessa armadilha de sucesso. Eu também já. Já caí. Não que eu tenha atingido sucesso. Porque tem o ego e tudo e tal. Você cai. Não que eu tenha atingido sucesso, mas eu já caí. É a gente você sair, cara. É você ter a consciência. É você, tipo... Reconhecer, né? Reconhecer. E, às vezes, até ter realmente Deus dentro de você. Sim. Né? Te falando, olha. A Bíblia vai te mostrar a palavra. Vai te mostrar e você vai... Opa! Pera aí. Entendeu? Pera aí. Eu vou... Prestar atenção. Isso aqui é pra mim. Isso aqui é pra mim. Tipo, deixa eu fazer diferente. Estou fazendo errado. E, às vezes, até as atitudes que você tem, assim, às vezes... Sinceramente, por que eu fui inventar de ler um livro do nada? Tipo... Por que que me... Eu nunca li um livro. Nunca fui bom na escola. Por que que eu fui me interessar em ler um livro logo transformando suor em ouro? Tipo... Que te ajudou. Que me ajudou bastante hoje. No momento certo. No momento de pandemia no mundo. Sim, exatamente. Antes de competição. Não que, tipo... Só me agregou nisso, não. Foi muito mais. Mas eu... Hoje em dia até... Estou lendo mais. Gosto de ler. Claro. Tipo... Eu acho que foi Deus, né? Que veio ali e falou... Menino, vai ler, velho. Sei lá. Quem te acreditou esse livro, gente? Foi a Luísa. Na verdade, eu já vi várias pessoas falando muito bem desse livro. E a Luísa Monteiro, né? Ela tinha esse livro com ela. Daí eu falei... Ah, me empresta aí. Você gostou? Ela falou... Gostei muito. Vai te agregar muito. Aí ela me emprestou e eu li. Ah, é bom demais, né? Mas, tipo, às vezes... Pô, Deus colocou a Luísa ali. Vai saber... Claro, eu acho que... É, não. Pessoas podem falar... Ah, foi a Luísa. Não foi Deus. Para. Para de caô. Sim, mas... Mas, cara, eu acho que... Mas é da tua fé. Depende da tua fé também, né? Mas esse momento, o momento, o momento, entendeu? Foi o momento. Sim. Foi o timing. E foi eu me... Foi do nada... Vinha um clique e eu me interessava também. Porque eu poderia... Ela poderia ter o livro e eu... Não, eu estou de boa. Exato. Mas eu, sei lá, me interessei. Exato. E talvez esse livro vai mudar a sua vida para sempre. Sim, com certeza. Entendeu? Porque isso foi o primeiro de vários. Sim. Porque agora você vai criar um hábito de estar sempre lendo um livro. Cara, isso vai mudar a sua vida, entendeu? O conhecimento para... Nunca é demais, né? Se expandir. Não, se expandir, entendeu? E, cara, é importante, né, cara? Você ter uma boa influência nesse caso. Ah, pode ser feito. Opa, aí, Andy. Sim. Te influenciou a chegar num... Atingir o objetivo que você gostaria de chegar. Sim, sim. Então é importante. Eu acho que influência é tudo. É. E, cara, o outro paradoxo que tem... A gente está falando dos paradoxos. Sim. O reato será exaltado, tal. Dando que você recebe. Sim. Para você subir, você tem que descer. Deus fala isso. Você tem que descer para poder subir. Sim. O que é descer? É se humilhar realmente, você reconhecer os seus erros. Você ir lá no seu profundo e ir lá dentro e fazer uma alta análise e ver os seus erros. O que eu estou errando e o que eu estou fazendo de errado. O que eu estou fazendo de errado. Para que você possa vencer. Sim. E é a mesma coisa na luta. É tudo na vida, né? É a mesma coisa na luta. Tipo, o que eu estou fazendo de errado aqui? O que eu estou... Qual é a pegada que eu estou fazendo de errado? O que o cara está passando na minha guarda? Entendeu? Eu começo uma autoanálise da minha performance. Uma autoanálise na parte espiritual de mim mesmo. Sim, sim. E muita gente não consegue reconhecer o erro dentro dela. Sim. Às vezes a pessoa está errando e para para analisar e não entende o que ela está errando. E quem vai dar consciência é Deus. Deus dá essa consciência. E aí você fala, pô, foi Deus. Cara, na palavra de Deus diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Mas Deus vê o coração. No interno, sim. Ele vê o coração, as suas intenções, os seus pensamentos. Ele vê lá dentro, cara. Ele vê lá dentro. E aí, tipo, ele... Opa! Estou vendo o coração dele. Ele tem uma atitude assim. Ele pensa assim. Pera aí. Vou botar aqui. Ele precisa desse livro aqui. Entendeu? Tipo isso. Dessas pessoas ao redor dele. Ele precisa dessa pessoa ao redor dele. Ele precisa desse time. Sim. E você começa, entendeu? E, cara, é... Eu acredito muito nisso. É, o paradoxo... Cara, é... O paradoxo de Deus é uma coisa que a gente, tipo, pensa... Não faz sentido, vamos dizer. Entendeu? Não faz sentido. Sim. Mas se você pratica, faz sentido. E se você vê as pessoas de sucesso, todas elas praticam isso. Sim, faz sentido. Todas elas praticam isso. Entendeu? E é isso, cara. Pessoal, se tiver mais alguma coisa que eu queria comentar com você... Eu vou falar até um pouco da minha parte também, mas... A sua alimentação. Sim. Alimentação pré-temporada. Alimentação durante o camp. E a sua alimentação após a competição. Ou durante a competição, né? Sim. Durante o dia da competição e depois. Como é que é? Antes do treino também. Sim. É, depende muito. Tipo, eu tento sempre me alimentar bem. Tipo, saudável, sim. Mas se eu não tô cortando peso, se eu não tô cortando peso, se eu não tenho nenhuma competição que tem que cortar peso, eu como de tudo. Tipo, eu tento comer saudável o máximo possível, porque eu sei que isso vai... Claro. Se eu comer só um lixo, vai me atrapalhar no meu treino, tudo. Claro. Mas eu tento comer saudável, mas eu como em bastante quantidade, assim, pra aguentar o treino e tudo. E eu não tô cortando peso mesmo, eu como até me satisfazer. Às vezes até um pouco mais. Aí você tem um parceiro... Deixa eu só cortar. Você tem um parceiro de treino aí que o cara só come lixo. E o cara ganha as paradas. Eu? Se eu tenho? Não, por exemplo. Tô falando pra uma pessoa ali. Sim, sim. Tá vendo a gente. Sim. Você tem um parceiro que come lixo, mas ele ganha tudo. Mas, cara, vamos ver até onde ele vai. Sim, exatamente. Vamos ver o tempo de carreira que ele vai ter. A gente tem... Porque uma lesão vem, cara, pra recuperar é difícil. Sim. Então a alimentação, ela ajuda nisso também. É. Continue. E é, eu como de tudo, assim, eu tento manter minha alimentação saudável, mas se eu não tô me preparando pra nenhum campeonato, eu não tô cortando peso, eu me dou o prazer de comer besteira se eu estiver com vontade. Mas também eu sei me controlar, não é, tipo, todos os dias. É. É mais, tipo, sexta-feira à noite, assim, depois da semana toda treinando. E é uma refeição, não é sexta, sábado, domingo. Tipo um premiozinho que você dá pra você. É, sim. Cumprir meu esquema, cumprir minha agenda. Pra dar uma aliviada daquela rotina, sabe? Às vezes faz bem, não vou falar que faz bem fisicamente, mas psicologicamente às vezes faz bem, né? É. E às vezes sai lá pra comer com os amigos, assim, o pessoal vai comer uma pizza. Pô, eu não vou me privar desse momento. Claro. Sendo que eu fiz por merecer a semana toda, sabe? Mas quando eu tô em... Pra competição, daí já é diferente. Eu tento comer mais limpo. Isso aqui é dois meses antes? Três? É, uns dois meses. Depende da competição, né? Depende do nível. Depende do nível da competição, exatamente. Mas uns dois meses antes, assim, eu tento selecionar melhor, assim, o que eu vou comer, sabe? Tipo, às vezes até quando eu vou comer uma besteira, assim, pô, entre um sorvete e um orgulho natural, com frutas, assim, eu troco, sabe? Eu faço umas opções melhores. Sim. É. Mas eu não sou uma pessoa que me alimenta mal, não. Meu pai e a mãe, desde, tipo, de criança, sempre me ensinam muito. Ah, na nossa cultura também, né? Eu sempre fui muito ativo, assim. Nossa cultura tem uma alimentação boa. Sim, então... A gente não come bem. Eu sei mais ou menos o que que eu devo comer ou não devo comer pra conseguir ter uma alta performance. É, eu sinto que nos Estados Unidos as pessoas não têm consciência do que que é nutritivo. Sim, elas não têm consciência... Não tem isso na cultura. Não têm consciência. Ah, esse alimento aqui... Tipo, assim, o maior café da manhã do Brasil, o famoso, pão e manteiga, é horrível nutricionalmente falando. É horrível. É só carboidrato e gordura horrível. É o que a gente comeu desde criança. Exatamente, sabe? Sim, tipo, é horrível. E tem gente que come isso aí e acha que não, vai me dar energia, mas pode te dar, mas não tem proteína nenhuma, não tem nutriente nenhum, macronutriente nenhum. É, e às vezes não é nem por ignorância, porque não sabe mesmo, né? Mas eu não, graças a Deus, assim, meu pai, principalmente, sempre me ensinou muito sobre essas coisas. E eu busquei interesse. Eu tenho muito... Eu sigo muitas pessoas nutricionistas, assim, pessoas de alta performance que falam de alimentação. Então, eu tento ter uma autoconsciência, assim, do que que eu vou comer, né? Show. Aí, como o professor falou, é que se eu preciso cortar peso, daí é diferente. Daí eu tenho que começar a diminuir a comida, é o único jeito, assim. Você tem que gastar mais caloria do que você come, né? É. E você tem que ter um bom nutricionista também, eu acho que é importante. Se você tem a condição de ter um bom nutricionista... Ah, isso, com certeza, sim. Porque, cara, é difícil achar um bom nutricionista que entende... Que entende de verdade, né? É, de verdade. E que seja pra alta performance. É, porque tem nutricionistas que, tipo, trata de pessoas normais. Aí, o nutricionista que trata é só de atleta. Sim, sim. O nutricionista que trata de pessoas normais, eu falo normal, assim, é pessoas que não... É pessoas que não... Não tá no alto rendimento. É alto performance. É diferente. Não busca alto performance. É diferente, é diferente. Então, não adianta você... Ah, eu tenho um nutricionista. Não, mas quem é um nutricionista? Sim. Ele cuida de algum atleta? Então, você tem que saber quem você escolhe. Com certeza. Aí, tem a parte de suplementação, né? Sim. É, eu acho que suplementação é importante, assim, o básico, assim. Tipo, eu acho que suplementação é pra, tipo, realmente suplementar o que você já faz. Então, é alimentação, né? Tipo, a alimentação é a base. É a alimentação que... É a base, mas eu acho que suplementação ajuda bastante também. A gente, o cara come... Se o cara, se você tá comendo só besteira... Ninguém mexe todo dia e toma vitamina C. É, multivitamílico, mais completo. Toma um wheyzinho. Se você tá comendo só besteira, o suplemento não vai fazer de nada. Não adianta, sabe? Não tem como. Até o seu corpo não vai absorver direito. É, eu acho que a suplementação é realmente a cereja do bolo, né? É. E aí, tem a parte de, tipo, assim... O que você... Como é que é... Claro que você treina todos os dias, né? Sim. Mas, domingo, não. Mas, existe uma diferença do seu... É, existe uma diferença do seu café da manhã do domingo, sua alimentação de domingo, pra sua alimentação... Não. Não, não. É porque... Vira um hábito. Vira um hábito, exatamente. Tipo, vira um hábito comer aquilo lá de manhã. Tipo, às vezes eu mudo. Às vezes eu enjoo do que eu tô comendo e começo a comer outra coisa, mas daí eu fico comendo essa coisa até eu enjoar de volta, sabe? Então, é um hábito. Não é porque, ah, domingo eu não vou treinar que eu vou comer um pão com manteiga no café da manhã, não, né? Só se tiver uma saudade. É, mas muito raro. Porra, é gostosinho o pãozinho com manteiga, é bom. Eu não te enganar, não. Um pingadinho com pão com manteiga é bom. É, mas... Tá aí, Lina. Mas, tipo, sei lá, um pão com ovo, eu acho que é muito mais nutritivo. E eu gosto mais também, então, tipo, não... Não é porque eu não vou treinar, ou é dia de off que eu, sabe, mudo. Claro, claro. Cria esse hábito já. E no dia da competição, como é que você faz? Então, no dia da competição, é que depende também, de novo, se eu posso comer por causa do peso ou não, né? Mas eu tento não mudar nada. Tipo, o dia da competição é mais um dia normal ali que eu só vou lutar, mas tem que ser tudo igual pra não ter nada que me tira do meu conforto, assim, sabe? Sim. Não é porque eu vou... Come a feijoada antes de lutar. É, tipo assim, no café dá um exemplo, assim, tipo, não é porque eu vou lutar o campeonato que eu vou tomar um pré-treino, se eu não tomo um pré-treino pra treinar, tipo, sabe? Boa. É, às vezes eu vejo muitos amigos... É, a gente faz isso. Muitos amigos, assim, ele nem toma pré-treino no treino, mas hoje ele quer que ele gaza mais pro campeonato e toma um pré-treino. Mas isso é falta de confiança, cara. É, e falta de conhecimento também, porque... O coração vai acelerar. Vai acelerar por causa da ansiedade, nervosismo, vai piorar a performance. Tipo, eu tento manter o mais próximo da minha rotina possível, o dia da competição. Então, se eu vou dormir em tal horário, eu tento dormir em tal horário. Se eu como... Um exemplo, assim... É, o treino é a competição, né? Sim, se antes do treino, café da manhã, eu como mingau de aveia com frutas, eu vou comer isso antes da competição, se eu conseguir, sabe? Ah, você não vai comer dez minutos antes da luta. Não, sim, exatamente. Se eu como, geralmente, duas horas antes do treino, eu tento comer duas horas antes da minha primeira luta, alguma coisa assim, sabe? Tem que simular o máximo possível. É, mesma coisa aqui também. E depois da competição, claro, você dá uma chutadinha no balde assim... Ah, não, depois da competição... Se eu não tiver nenhuma competição... Vocês sabem, né? A cara dele, a cara dele. Vocês me conhecem. Adoro um docinho. Não, é doce, salgado, tudo. Mas depois da competição, assim, tipo, depende se eu não tenho mais competições pela frente. Mas, um exemplo, depois do pano... Ah, eu tirei uns dois, três dias. Tem que ter um off, cara. Precisa. Tipo, no treino, você tem que dar um... Às vezes, duas semanas, você fica sem treinar. Por exemplo, você lutou mundial. Você fez um camping todo. Um camping inteiro mundial. Você fica duas, três semanas sem treinar... Vai te fazer bem, não vai te fazer mal. Vai te fazer bem, não vai te fazer mal, entendeu? Você vai recuperar o seu corpo, vai... É, eu não... Pode fazer bem, eu não sei. Mas tem gente que fica com peso a consciência. Eu não consigo, tipo, ficar parado tanto tempo assim. Eu gosto, assim... Eu não conseguia, depois eu comecei a conseguir. Mas, aprender a treinar... Tipo, depois da competição, assim, eu... Tipo, agora não tem nenhuma competição. Tô treinando, não consigo ficar parado, mas... É bem menos intenso, né? Claro. Não dá pra manter... Não dá pra acelerar no... Não dá. Não dá. Você não anda com o carro, com o motor de rotação lá... No máximo, a vida toda, né? Não. É, não tem. Não dá. Isso aqui é reduzir um pouquinho, descansar um pouco. Periodização, né? É, tem que ter periodização. E a gente faz bem isso aqui. Sim. É, o professor monta o treino, eu tenho certeza que o professor tem a periodização na cabeça, né? Então, a gente... É bom que a gente só precisa se preocupar em treinar ali o que o professor passa. Boa. Isso é bom. É... E a parte de alimentação, da minha parte? É, como é que é a do professor? É a mesma coisa, cara. O negócio é assim. Tipo, quando o professor... É que hoje o professor não tá aposentado. É. Mas mudou alguma coisa, assim, ou... Cara, mudou nada. É o hábito, que realmente é o hábito. Sim, não é porque tá aposentado que tá comendo só besteira também. Sim. Ah, tipo, lógico, às vezes... Como um chocolatinho. Sim, sim. Tem a liberdade, né? Sim. Mas, por exemplo, não tomo leite. Sim. Faz desde a faixa roxa. Desde que eu conheci o TNN. Ele falou, meu, não toma leite. O único animal que toma leite depois dos... Depois de criança... Depois de crescer é os humanos. É, aí ele falou... E realmente, aí o meu outro serenho se explicou pra mim, né? Sim. Inflama e tal, sim, sim. Aí eu aprendi isso. Então, eu não tomo leite já faz muitos anos. Sim. Então, desde 2003 eu tomo leite. E quando eu tomo, cara, dá uma dor de barriga. Se eu tomar um golinho, se eu comer alguma coisa que tem... Que tem muito leite, sim. Que tem um leite ali. Nossa, meu Deus. Meu estômago... O teu corpo rejeita já. Rejeita, sim. A lactose faz mal pra mim. Sim. Antes não fazia, mas agora... É que tá tanto tempo sem consumir, teu corpo tá sensível a isso. É, aí as pessoas perguntam, o que você come? Cara, meu café da manhã tem vários. Tem vários diferentes. É, varia, não dá problema. Tem vários. Eu tenho café da manhã com ovo e bacon. Sim. E pão e manteiga e café e whey protein. Sim, sim. Ou tem o café da manhã com... E sempre também fruta com aveia. Sim. Aí eu como fruta, aveia, iogurte. É. Vai variando. Sim. Tem vários. E já teve vezes que eu como mandioca no café da manhã. É, teve... Tem época, é fase e fase, né? Tem a fase que eu tô comendo, que eu comia muito mingau de aveia com frutas e whey. Aí depois eu troquei pro pão com ovo. Depois tapioca com queijo. É. Depois frutas com iogurte. Mas você sabe que é aquilo que é bom. Sim. É o que é bom. Sim. Não vou trocar pra dois donuts e um todinho, né? Pré-competição, tipo assim, durante o camp, a mesma coisa, mantém a alimentação, almoço, macarrão, come macarrão, come de tudo, mas sempre saudável. Sim, sim. Tem gente que não é a favor do pão, assim, tem gente que pode fazer uma dieta mais... Igual as pessoas, ah, faz um paleo diet, né? Que é menos carbo, mais gordura, né? É, só come nuts, só as castanhas, essas coisas. E carne, não come carbo e não come nada de processado, meu. Sim. É legal isso. Mas chega uma hora que, tipo assim, você tá ali, você precisa comer e não tem... Eu acho que é um... Não sei, eu posso estar... Eu não sou formado em nada antes que a galera beijou, mas... Claro, claro. Eu acho que é um balanço. Não tem alimento saudável e não saudável, tipo... É um balanço. Treinando, tipo, treinando três vezes por dia, assim... Seu cobrinho, mas sobe tudo. É, exatamente, mas também não dá pra... Tipo assim, você precisa de energia pra treinar. Claro, claro. Pra recuperar e treinar. Claro. E às vezes, pra tu conseguir... Energia é comida, é carboidrato, assim, que vai te dar energia mesmo. E às vezes, tipo, você treinou tão intenso que pra recuperar aquilo lá que você gastou, você teria que comer muito... Tipo um exemplo, batata cozida, você tem que comer muita batata, tipo... Às vezes, uma fatia de pão, caloricamente falando, é mais dente, tipo, tem mais caloria e menos quantidade. Claro. E isso vai te ajudar, porque você vai fazer refeições menores com o mesmo tanto de caloria pra recuperar. Sim. E isso vai poder, tipo, treinar mais... Tipo, se você treina três vezes no dia, não dá pra ficar duas, três horas fazendo digestão, porque vai ficar muito pesado pro treino, né? Pelo menos eu, assim. Sim, sim. Cara, eu tive um nutricionista que eu... A base de nutrição minha é baseada no que ele me passou. Sim. Até eu queria mandar um abraço pra ele. o doutor Marcelo Ferro, ele mora em Miami hoje, mas ele... Cara, ele mora na Flórida, não sei se é Miami, mas ele cuida o Durinho agora, do Gilbert Barnes. Sim, sim, sim. Eu que indiquei o Marcelo Ferro pro Durinho. Sim. O Durinho pro Marcelo Ferro, quer dizer. E o Durinho tá adorando. Você vê a performance do Durinho nas lutas, pô... Condicionamento físico dele tá... E o Marcelo Ferro, até tem o Instagram dele, Marcelo Ferro, vou... Botar todo mundo que a gente tá falando aqui, eu vou botar o Instagram dele, vocês podem até ver quem é. Mas, cara, a base da nutrição que ele me deu, lá em 2007, quando eu tenho o primeiro ADCC, é a base que eu tenho, assim, até hoje. É um conhecimento que você... Todo dia que eu ia no consultório dele, ele me dava um seminário, cara. Ele tinha uma lozinha dessa assim e ele começava. Não, ó, você come isso por isso, papai vai queimar aqui, tá, tá, tá. O seu corpo libera essa substância aí. Meu, era assim disso. Sim. Uma consulta com ele durava uma hora e meia. Sim. Entendeu? Você tinha que ter tempo. Porque o cara é viciado na parada, entendeu? Gosta do que faz. É, é o talento. Sim. É o talento, nasceu pra fazer aquilo, né? E, cara, eu gosto, a minha base é de acordo com... Com o que você aprendeu com ele. Com o que eu aprendi com ele. Já tive outros nutricionistas depois, mas... Mas ele, eu falei, você mais se identificou, assim. De todos, assim, eu falei, ah, esse aqui caiu bem pra mim, entendeu? Ele faz aquela dieta do tipo sanguíneo também e tal. Sim. Entendeu? Tem muita gente que não acredita e tal, mas pra mim funcionou legal. E aí, carne vermelha, eu como muita carne vermelha. É, eu também. Tipo, não sou vegan, nada. Eu só... Tentei, mas não deu, não. Carne vermelha eu tento comer, eu como sempre, mas, tipo, treinando de manhã. É, e as pessoas que, né, que são veganos e tal e acham... É, isso aí é o que eu respeito, sim. Eu respeito. E as pessoas, espero que as pessoas me respeitem também, porque daí já vão, ah, mas... Já vão julgar aqui nos comentários, né? É, porque... Hoje em dia... Internet, né? É, hoje em dia, tipo, você toca até no assunto do que você come, é tipo uma religião. Sim, às vezes você ataca as pessoas, né? Ataca vocês. Mas eu acho que... Eu acho que cada um deve comer da forma que se sente bem, entendeu? Sim. Né? Que se sente saudável, bem, entendeu? É claro que o seu corpo vai mostrar, o seu corpo, assim, a forma que você recupera, a forma que você dorme, a forma que você... O jeito que você se alimenta afeta em tudo, até na tua qualidade de sono, né? Tudo, 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 tudo. É, então, acho que a gente sabe o que é bom e o que é ruim, na maioria das vezes a gente sabe, mas tem muita coisa que a gente acha que... Tem uma ideia, sim. É, tem uma ideia. Hoje em dia, então, com tanta informação, dá pra você aprender. Basta ter interesse, né? Claro, com certeza. De buscar informação. Ajuda bastante. Cara, e é isso, é... Eu acho que a gente já falou bastante coisa, bastante coisa. Acho que a galera vai conseguir aí aprender bastante. Absorver um pouco. Absorver bastante. Lembrando que a gente falou assuntos de... Teve parte, assim, pessoal e tudo mais e tal, mas foi mais voltado na competição mesmo, assim. Mas a gente pode fazer... Ficar falando aqui até... Né? É. Eu tô falando aqui, mas eu tô aprendendo bastante também. Várias coisas que o professor citou aí que, às vezes, eu já até fazia, mas... Conta, então, conta uma história pra nós aí. Tem uma história engraçada aí. Você já... Ó, você veio pra cá dos Estados Unidos com... Com o que? Eu vim com 16, sim. 16 anos. Saí do Japão ou pra América? É, com 16 anos. Mas você nasceu no Brasil. Não, nasceu no Japão também. Você nasceu no Japão. É, nasceu no Japão. Mas você foi... É, mas aí você não é japonês, né? Não, não sou. Lá você tem que ser filho de japonês. É, lá ou teu pai ou tua mãe tem que ser japonês mesmo, pra você ter a opção de ser japonês. Mas como meu pai é brasileiro mesmo, só descendente, eu não tive essa opção. Aí você veio pros Estados Unidos com 16, você era juvenil. Juvenil 1. Juvenil 1. Sim, primeiro ano. E morava sozinho já? É, eu saí de casa com 16 anos, daí... Morava sozinho. É, daí... Não, sozinho não, que eu fui morar na academia. É, morava com os amigos. Mas morava com o pessoal que morava na academia. Já dormiu no tatame também? Já, fiquei um bom tempo dormindo no tatame. Eu também já dormi no tatame. Acho que faz parte, né? Eu saí de casa com 18 anos. Com 18. É, isso é o mais cedo que eu. Mas você foi pra outro país, né? Eu fui pra outra cidade. É, foi bem difícil, porque eu não falava em inglês. É, quando você falou assim, não, que eu lutei 5 campeonatos diferentes, em 5 países diferentes? Foi, 5 países diferentes. Eu fazia isso. Foi Abu Dhabi, Portugal, Califórnia, Itália e Inglaterra. Você vê como o jiu-jitsu evoluiu, né? Eu fazia isso, mas eu ia em 5 cidades diferentes. 5 cidades diferentes, é. É, hoje em dia... Hoje em dia você pega bem um bom. É, graças ao jiu-jitsu, assim, tem crescido bastante. Me deu bastante oportunidade de conhecer vários países. É. E aí, hoje você tem, né? Você mora com a Emily e o Rafael. A Emily e o Rafael, sim. Vocês moram juntos. Treina com a gente também, faixa preta. Treina com a gente, sim. Atletas, sim. É, Rafael Vasconcelos, Emily. São gente boa demais. É. Me deu bem coisas. Legal, legal. E, cara, eu acho que você é bem maturo, assim, pra idade, né? Sabe o que que é. Sim. Ajudou bastante você. Acho que ter saído de casa, assim, cedo e... Eu sempre convido com gente... Você acha que a cultura japonesa ajudou bastante? Ah, acho que não muito, assim. Cara, porque tem pai e mãe que, meu... É, porque... Eu tinha 16 anos, nossa. Porque eu não fui... Eu, por exemplo... Eu queria que minha filha saísse de casa com 16 anos, não. É. Vou te enganar, não. É, eu tive meu... Meu pai e minha mãe, assim, que me apoiaram bastante. Se eles falassem não, eu ia fazer o quê? Eu tinha 16 anos? Graças a Deus, a Atos é aqui, né? A gente tá morando... Sim, verdade. A gente tem uma boa carinha. Mas você tava correndo atrás de um... De um lugar melhor pra você poder treinar, né? Sim. Mas eu acho que ter saído de casa cedo, assim... E meu pai também sempre... Tipo, ele foi o meu primeiro professor de Jiu-Jitsu, mas... Até hoje, ele é o meu mentor, assim. Claro. Ele, tipo assim... Tudo que eu tô vivendo hoje, ele já meio que planejava, sabe? E tem coisas que ele tá planejando ainda que provavelmente eu vou viver ainda, sabe? Claro, claro. Então, meu pai é... Muito bom. Acho que grande parte da pessoa que eu sou hoje... Claro. Devo muito ao meu pai. Pô. Muito bom, cara. Um abraço aí pro senhor Andy. Andy. É ele também, ele? Ele é Anderson, mas o pessoal só conhece ele como Andy. E eu sou o Andinho. Andinho. Ah, Andinho. Em inglês é o Andinho. Andinho. É, pro pessoal lá da minha cidade, o pessoal mais próximo. Little Angel. Chama assim, Little Andy. Ah, Little Angel. Legal, cara. Mas... E aí, agora, pô, tá com seus 20 anos de idade. Acabou de receber a faixa preta. Tá com seus objetivos aí. Sim. Né? Tem os objetivos já. É, a gente ainda não sabe qual o primeiro campeonato que o Andy vai lutar ainda. É. Mas a gente tá... Mas eu tô ansioso pra fazer esse ex-terno. É, estamos vendo aí. Já estamos conversando com algumas promoções pra ver se a gente consegue colocar o Andy pra lutar uma super luta aí com alguém aí, faixa preta. E aí vai, né? Vamos... Sim. Vamos lá atrás. Vamos correr atrás. É, eu tô animado. É. Bom demais, cara. Bom demais. Parabéns pela sua faixa preta. Parabéns pelo seu trabalho. É muito bom ver você se dedicando todos os dias. É... Tendo sede, fome, de querer vencer na vida. Desde que você chegou aqui, você já cresceu bastante não dentro, mas também fora do tatame, né? É, eu acho que grande parte assim foi assim, o professor e a professora assim, que... Eu vi que não é só o sucesso dentro do tatame, assim. Vocês, tipo, são boas pessoas fora do tatame, assim. E quando eu cheguei aqui, eu era muito... Eu era bem novo, tinha 17 anos, né? Então, tipo, claro que a gente sempre... É, você tá bem velho, você tem 20. Não, era muito... Era mais novo. Mas quando eu cheguei aqui, a única coisa que realmente importava pra mim era, tipo, tentar ser bom no tatame, tipo, de jeito, sabe? Mas depois que eu cheguei aqui, eu vi, tipo... Eu fui aprendendo mais sobre ser uma melhor pessoa, sabe? Igual o Adesanya falou quando ele pegou a faixa roxa com o professor, que toda vez que ele tá ao redor do professor, ele sente que ele pode evoluir o... Step up his game, né? É, evoluir como... Evoluir como pessoa, assim. Porque ele vê que você é uma pessoa muito boa fora do tatame e ele sempre sente que ele tem mais pra evoluir. E é exatamente o jeito que eu me sinto desde que eu vim aqui pra alto, sabe? Tipo, não é uma pessoa que... Tipo, eu posso seguir o exemplo dele sem que eu vou me dar bem, sabe? Tipo, não é uma pessoa que ele fala pra você fazer tal coisa, mas ele não faz essa tal coisa, sabe? Tipo, ele é realmente exemplo aí. Só tem a agradecer mesmo. Ô, valeu, Ed. Nossa, a gente tá no nosso melhor que sempre, gente. Tá funcionando, tá funcionando. Aquele objetivo que eu tinha, o gol, o sonho que eu tinha, funciona. É, tô buscando... Sendo esse exemplo. É, ser um exemplo, né? E... Eu acho que... É importante você também, né? Saber, conhecer e ter a pessoa que te dá o suporte ali, que tá sempre junto com você. Que é o Ben Angélica, né? Não poderia deixar de falar dela. Citar ela. Ela tem um grande papel dentro do time. Grande papel. Com certeza. Né? Dentro do time. É... Pô, excelente pessoa. Amo minha mulher. Eu considero ela como mamãe. Como mamãe. E você não considera como pai, né, seu safado? Ah, o professor é mais professor. Não, como um pai também, mas eu acho que o professor... Sei lá, aluno e professor, eu sei. Tô zoando, pô. Tô zoando. Não, mas é eu mesmo. Aluno e professor, sei lá. O professor é sem o professor. Claro, lógico, lógico. Não, mas a Angélica, ela é demais. É demais. Especial. Professor deu sorte. Hã? Professor deu uma sorte boa. Que sorte nada, cara. Não, mano. Só um sorriso, pô. Ela vai vir aí. É, mas eu acho que também é um... É vocês, né? Um se dedicando ao outro, né, cara? Um vivendo com o outro. Né? E... Pô, ela cumpriu o papel dela como mulher. Eu cumpriu o meu papel como marido. Sim, sim. Com certeza, não. E assim vai, mano. Cara, é bom demais. É... Eu acho que já deu pra nós. Conversamos bastante. Conversamos bastante, cara. Chega. Os caras tão doidos pra comer. Que doido pra ir embora, mano. O Lulu que é embora. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Fiquem atentos aí. Vai ter mais episódios chegando aí. Vou estar sempre entrevistando gente aqui. Pode clicar aí no... No link de inscrição do canal. Se inscreva. Comenta, compartilha, dá tua opinião. Exato. Pode... Pode ficar à vontade aí. Que a gente tá aqui pra... Pra poder ajudar vocês a terem um conhecimento melhor. Não só da gente como pessoa, mas também das experiências que a gente teve. Sabeu? Grande abraço a todos. É nóis. Valeu, galera. Boas. Deus abençoe. Boas. Boas.